PODCAST PAPAGAIO FALANTE 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 PODCAST PAPAIO 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 FALANTE PODCAST PAPIO 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 FALANTE só tem pensamentos ah, vou ficar em casa e tal. O idoso faz 60 anos e vira idoso. Agora o velho, às vezes o cara de trigo também é velho. Ele não tem vontade de fazer nada, não faz mais sexo, não tem vontade de sair. Aí esse cara é o velho. Você é idoso ou tu é velho? O sexo ainda depende do desejo de outra pessoa pra fazer contigo também. A gente de vez em quando encontra uma certa dificuldade que vai. Rapaz, eu sou não, eu tenho hora que hoje em dia, eu tenho hora que eu sinto que porra, a velhice batendo, aí a gente tem que reage, né? Tá sentindo o corpo? Mas pô, eu te via dançando lá no Faustão, meu irmão. Quase morria com falta de ar depois. O que aconteceu? Puta, como é que era aquilo? Porra, pra ensaiar, tinha que ficar dançando. Eu entrei ali, eu pensei não, eles precisam de alguém ridículo, né? Nesses concursos tem o cara que é bom, o outro galã e o caralho, tem o ridículo. Eu fui pra fazer o papel do ridículo. E fez bem, porra. Tu fez bem, porra. Claro, fui vice-campeão, porra. Me roubaram no final, não fui garfado. Te roubaram no final? No final, eu sempre falei, me garfado. Quem tava no júri? Porra, nem lembro. Eu tenho ódio de quem, de júri. Porra, te tiraram o prêmio da mão, meu irmão. Tive a ser o Carlinhos Jesus, hein? Carlinhos Jesus era minha amiga. Tava, tava. Aqueles mesmo. Não, mas eu... Carlinhos Jesus puxava pro teu lado, né? Todo mundo. Eu dancei, fui vice-campeão. Porra, bicho. Me conta como foi esse bagulho aí, meu irmão. Era você e quem? No final, eu e Robson Caetano. Robson Caetano? Você perdeu com o Robson? Perdi roubado, né? Todo mundo sabe disso. Eu não entrei com o processo pra não... Pra não ter problema com a Plim Plim. Perdeu roubado. Mas, meu irmão... Mas foi roubado. Mas quem competiu com você nessa época aí? Porque você pra chegar vice-campeão, meu irmão... Rapaz... Te mão de fera lá, mano. Eu rotei muita gente. Quem que tava lá no... Ah, não me lembro, não. Tu lembra? Tu não lembra mais, porra? Foi o que eu disse aí? Eu não tenho feito muito esforço, não sabe, Sérgio? Qualquer coisa que é muito pra trás, né? Eu procuro evitar pra... Porra. Pra não forçar. Muito, porra. Mas vem cá. Tu chegar vice-campeão é porque tu dança, meu irmão. Não, mas foi bom pra... Eu não dançava, mas eu aprendi na hora. Então, aquilo ali pra mim foi um... Aprendizado. Foi um exemplo de que, porra, você não... Por exemplo, futebol. Pô, eu fui sempre um alucinado pelo futebol e eu causava briga. Porque quando chegava na hora de me escolherem pro time, ninguém queria. Ah, era... Não, o caralho... Porque tu era ruim de futebol? Pô, eu era horroroso, mas era a coisa que eu mais gostava no mundo. Como é que você explica isso? Isso que deve ser chato. Aí eu me esforcei tanto que eu aprendi. Você nunca vai ser um craque. Não é natural. Mas você aprende. E eu aprendi. As duras custas, brigando. Ah, fica aí na defesa. Porque todo cara que acha que quando você é ruim, a gente bota na defesa. Não, bota pra ser goleiro. É, o goleiro. Vai ser goleiro. Vai ser goleiro. É, o goleiro na defesa. Já ganhei atrás. Aí eu lutei muito e tal. Acabei sendo artilheiro do Caxinguele, que era onde tinha pelado. A gente jogava lá. Jogava lá no Caxinguele, tá maluco? Acabei sendo artilheiro. Quer dizer, eu nunca soube jogar futebol. Só a única coisa que eu sabia fazer era gol. E tu foi aprendendo isso aí? Foi aprendendo, foi aprendendo. Botaram na banheira. Não, aí depois eu comecei a ficar esperto. Tinha um cara lá que chamava Doutor Raiz. Ele até foi preso. Doutor Raiz. Doutor Raiz foi preso. Ele vendia garrafada, sabe? Ele fazia um remédio. Remédio pra tudo. Ele ia lá no Caxinguele vender. Aí um dia ele me chamou e fez assim, vem cá, tô com duas garrafas e 150 as duas. Eu falei, mas pra que que serve? Ele falou assim, é a garrafada do artilheiro. Você tomou... Ô, o quê? Nunca mais parei de fazer gol, porra. Quando o Doutor Raiz foi preso, eu achei uma injustiça. Eu falei, não, o produto dele é bom. E ver cá, pra ver cá, na dança aquilo ali é muito difícil, né? Porque, porra, pra tu chegar a vice-campeonato... É difícil você... Por exemplo, a pessoa do meu caso é uma pessoa que eu não tenho ouvido. Então, já são várias dificuldades. Aquele pauzinho que vai... Mas aí você começa a ensaiar, a repetir, a fazer, etc. Eu fui pegando. Tinha uma parte maravilhosa. E aí eu acabei... Acabou passando de uma fase pra outra. Eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Acabei fundo, né? Fui... Pô, quando eu vi, eu cheguei na final. Dacei três ritmos na final. Então, a gente vai falar, qual foi o ritmo que você mais gostou de fazer? E qual que você falou? Puxa, aí você se deu mal, foi em que ritmo? Não, você sabe que eu não me dei mal em nenhum. Eu fui passando por todos. Mas, por exemplo, o que mais me encantou foi o tango. Tango. É bonito. Tango difícil, hein? É, o tango é linda. Porque ele é geométrico, você tá entendendo? Então, não dá mais... Qualquer outra dança, você pode até dar uma enganadinha pra cá. O tango é muito preciso. É pra lá, pra cá, pra cá. Fez assim, voltou. Qual foi o mais difícil? Você falou, porra, isso foi difícil pra cacete. Mais dificuldade que você teve. Pra mim foi o rock, porque... Discoteca. Putar a pessoa pra cima. Muito pulado, muito... Aeróbico demais. Muito físico, muito aeróbico. Eu participava e tinha uma ambulância na porta, se faltasse falta de ar. Mentira. É mesmo, bicho? Tu ficava... Eu tô pra morrer uns 50 anos. Não, isso não vai acontecer. Não vai morrer tão cedo não, meu irmão. Bom, eu vou falar uma frase. Eu vou falar uma frase aqui, rapaz. Fala. Eu quero ver se esse cara tem uma boa memória. Eu vou falar uma frase. Vamos ver se ele vai memorizar isso aqui que eu vou falar. Quer moleza? Come merda que não tem osso. Quem falou isso? Isso foi um personagem meu que... do filme Barra Pesada. Não, não, não. Do filme... Quer moleza? Come merda que não tem osso. Era do... A Rainha de Abba? Não, não. Vamos lá. Mais uma chance. Não, não. Foi Barra Pesada. Tenho certeza. Não, não, não. A pesquisa terráquea. Você quer ajuda dos universitários? A pesquisa terráquea. Pesquisa não. Ele falou que ele gravou isso saída de cabeça. Eu assisti o filme, cara. Eu assisti o filme no cinema. E eu nunca mais esqueci essa frase. Quer moleza? Come merda que não tem osso. Quer moleza? Come merda que não tem osso. Estou de uma... Dou-lhe duas. Dou-lhe duas. Barra Pesada. Marcelo Zona Sul. Não. Não. Marcelo Zona Sul ia falar isso, cara. Marcelo não falava isso. Marcelo Zona Sul, porra. Porra, tá vendo? Eu assisti esse filme. O Serginho tá igual... Marcelo Zona Sul, porra. Ele quer fazer isso. Não, ele tá igual aquele cara que chega pra mim. Pô, cacete, meu irmão. Aqui, Marcelo Zona... Estudei contigo. Eu falei, ah, é? No São Bento aqui. Eu nunca estudei do aí. Aí o cara fala, não, estudei sim, porra. Você não era da turma do Santana. Aí chegou a hora que eu... Há muito tempo que eu assumi a fake news. Tudo que se diz, eu falo, é verdade. Você quer saber do negócio? Foi, Marcelo Zona Sul? Marcelo Zona Sul. Como é que era a história do filme? A história do filme era quatro garotos. Fazia eu, o Françoise Forton. Um rapaz chamado Lula e a Simone Malaguti. Eram quatro adolescentes que iam fugir, eu ia de jipe pro Alto da Boa Vista, na Cascatinho, o jipe guiçava, voltava. Era da escola, roubava as provas. Mas era um filme sobre o Rio de Janeiro, sobre os adolescentes naquela época. Foi um sucesso extraordinário. Eu assisti outro dia, no Canal Brasil. E esse Barra, não sei o quê. O Barra Pesada foi um filme com o Reginaldo Faria. Já era um filme... Barra Pesada. Que você fazia o quê? História do Plínio Marcos. Eu fazia um pivete que roubava, que assaltava. Então foi esse aí mesmo. É esse. Aí chegava o ar e eu falava... Porque ele ainda é garoto também. Que é moleza, come merda que não tem oço. Eu era garoto desse filme. Eu era garoto, você era menino. E tu via a frase que marcou você, né? Que é moleza, come merda que não tem oço. Que malandro, eu não esqueci disso. Eu não esqueci isso, brother. E vem cá, como é que você foi parar, então, no Marcelinho Zona Sul? Porque Marcelo Zona Sul foi um clássico, né? Foi, cara. Foi a minha vida, foi muito assim. Eu sou de Goiás, vim lá do interior. Eu não tinha nada a ver com cinema, nunca pensei em ser ator nem nada. Eu trabalhava desde cedo. Fazia o quê? Tu fazia o quê? Eu trabalhei no jornal, fui auxiliar de revisor, fui revisor. E trabalhei várias coisinhas, assim, que criança do interior trabalha, né? Você faz de tudo. E aí, depois, eu, por uma série de contas, também participava do movimento estudantil. Já era, já gostava de uma política ali, desde garoto. Desde garoto. Dessa idade, 14, 13 anos. Era do Grêmio, já era filiado a Partido Comunista e tal. E já era nos perseguidos, etc e tal. E tu caiu, tu também entrou na ditadura, que ele já gosta de ser preso? Não, graças a Deus, não fui preso, mas eu, por exemplo, eu tive que sair. Fui perseguido, fui proibido. Ah, é, Mary, uma coisa que não pode... Cerveja é império, não pode faltar. Ah, império. Eu quero dizer a você... Fala. Que servido por você, eu bebo até veneno. Ah! Quanto mais império, que é uma delícia. Desculpa aí, antes de a gente continuar, antes de continuar a nossa conversa aqui, que está interessante, você gosta da ditadura, babá, eu quero que você fale aqui agora ao vivo o que você falou antes ali, quando você vai num bar, que você chega pro Gassol e fala, Gassol, como é que você fala, como é que eu gosto? Fala-se, olha aí, então você está ali, não fica esperando eu ficar, é, me dá no show, porque tem bar que você vai, que você fica fazendo aeróbica, é, é, todo mundo te olha, aí nego, tem sempre um filho da puta, como bebe esse rapaz, né? Eu falo pro Gassol, você vai servindo, vai servindo, e vai chegar uma hora que eu vou falar assim, não, 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 mas você insiste, que é só... É só um H, é só um H. É porque a Mary falou assim, Estepan, a hora que você quiser mais uma cervejinha, você me grita, Mary, eu entro no meio do programa e tal, a gente falou assim, não, 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 vou fazer que nem eu falo com os Gassol hoje. Você vai me servindo, vai me servindo, e vai ter uma hora que eu falo assim, não precisa, aí você insiste, você insiste, porque vocês vão pensar que eu sou alcoólatra. É, pô, vou descobrir. Vou descobrir. Mas fala o que você estava falando, aí você estava com o negócio... Não, eu acabei lá em Goiás, estava uma barra muito pesada, realmente, por perseguição, todo mundo, foi um momento muito triste, porque pouca gente, poucas pessoas sabem do que se trata uma ditadura, do que se trata um regime desse, um sistema desse, como isso afeta e desgraça e causa infelicidade na vida das pessoas. E eu, muito jovem ali e tal, e comecei a ter amigos, colegas de escola, perseguidos, assassinados, morrendo na cadeia, etc. É mesmo, bicho? É. Aí, minha casa também, invadida, por causa da minha irmã mais velha, compreendeu? Porra, então, aquilo tudo... Mas o que você fazia para... O que a gente... A gente, o crime era você pensar diferente, que é uma coisa muito perigosa, você, quando você pensar diferente, quando você não tinha ação, não era terrorista, não queria fazer nada, a gente estava pensando em um mundo diferente, a gente queria uma série de coisas que lutava, que acreditava que pudesse conseguir, entre outras coisas, o crime... Por exemplo. Contra lutar para extinguir o analfabetismo do Brasil, por um ensino público decente, por uma reforma agrária, pela extinção da fome, da miséria. O que a gente estava pensando é o que... Só que aquilo significava uma ameaça a quem estava ali, no poder. Que horrível, não é? Não podia pensar diferente, não é? É, isso aí foi... Eu era muito menino, fui visitar com a namorada dele, um rapaz na cadeia, chamado Tarzan de Castro, um líder estudantil, depois veio a ser deputado, etc. E eu era muito pequeno mesmo, ali, eu era muito... Eu devia ter uns 9, 10 anos. Eu entrei naquela penitenciária, fui lá e tal, e eu perguntei, eu não entendi, eu falei, por que esse cara está preso? Aí, eu falei, ele está preso porque pensava diferente. Que coisa, hein, brother? Então, isso aí é uma coisa que marca muito. Então, mas pulando no tempo, eu vim para cá para passar um tempo, para dar uma amenizada. Eu cheguei aqui, minha irmã, já conheci o pessoal de cinema e tal, e estavam fazendo teste para Marcelo Zona Sul. E aí me chamaram para ir lá, não para fazer o teste, mas para ir lá, um primo, vamos até lá, para tu ver a garotada, não sei o que. Eu fui e acabei de sacanagem, já entrei e falei, pô, eu sou bom de teste, sabe, Sérgio? Depois é uma merda, mas teste eu sou bom de teste. Mas você nunca tinha feito nada de teatro? Não, nada, nada, nada. Tu fez o teste no sofá? Aí eu acabei... Fez o teste no sofá, já acabou de teste? Teatro é opinião, não, não, ainda não precisava, não. Ainda não precisava, não. Aí eu acabei ali tão descontraído, que esse negócio de teste também, quando você vai... Às vezes o nervoso te atrapalha, o desejo, a ânsia de você conseguir o negócio te atrapalha. Você foi não pensando em nada, né? Não pensando em nada, acabei fazendo e acabei tirando nota 10 de todo mundo. Que isso, né? E o Valmo Chaga sempre me dizia, você não é ator, você é cínico. Ah, muito bom. E tu passou no teste ali e começou a carreira? Passei no teste, mas eu não servia, porque o tipo físico não era o que eles queriam. Era Marcelo Zonassu, era o surfista, todo parafinado, pô. Você era de Goiânia. Eu nem sabia nadar, pô. Você era de Goiânia. Tiveram que tocar o surf pelo frescobol, pô. Tu tinha quantos anos, Estepano, nessa época aí? 14. Que isso, já fez 10 e 14, cara. Primeiro filme, primeiro filme que eu vi. Eu tinha 14, estreou quando eu tinha 15, pra fazer 16. Aí estreei na novela, na televisão, com 17 anos. Eu lembro disso, porque o primeiro salário eu nem pude receber, foi meu pai, porque eu era menor de idade. Caramba. Fantástico, hein, velho? E de lá pra cá, vem. O importante é você conseguir ir enganando as pessoas. Você enganou muito bem, porque o Brasil caiu na tua, bicho. Acho que a gente vendo o filme, a gente vê uma naturalidade, cara. Tanto tua quanto da Françoise. Eu vi o filme, eu vi o filme. Vocês estão novinhos e, porra, de uma forma tão natural. Cara, e passando no Carioca. É, pois é. Só vindo de Goiânia. Na hora de dublar, eu também não podia dublar, porque meu sotaque era um sotaque misturado de nordestino com Goiano. A Renatinha, precisamos ir na cascatinha, Canoza. Pô, o cara, como é que o Carioca vai falar? É, a Renatinha, precisamos ir na cascatinha, Canoza, Alto da Boa Vista. Aí acabaram fazendo, porra, teste pra caramba aí, com uma porrada, ninguém se viu, graças a Deus. A voz de ninguém encaixou na minha cara. Aí me chamaram, tinha um cara que era do departamento de sotaque, que ficava do meu lado. E quando eu falaram, me dá seu telefone. Não, não é telefone, é telefone. Foi, 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 e acabei aqui. Aí você acaba tendo um sotaque. E você nunca pensou em fazer música sertaneja? Você que é de Goiânia? Porque todo mundo que é de Goiânia faz música sertaneja, dupla sertaneja. Eu não tinha sido corneado ainda, era muito bom. Falar em corneado, cara. Naquela época não tinham tantas ainda ainda. Eu não tinha, 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 mas... Falar em corneado, ele ganhou um prêmio, tu ganhou um prêmio. Opa, como assim? O Silas me falou. De corno? Não, negócio de corno. Como assim, cara? O que que tu ganhou negócio de corno aí, bicho? Poxa, essa aí é inédita, isso aí eu não li não, hein? Não, 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 ele... Não, não, ele... Não, não, ele... Não, não, ele... Não, eu já fiz, apresentei muito Faustão no Clube dos Cornos, eu ia lá, era Bar dos Cornos, eu sempre me especializei muito, corno, corno elétrico, eu tô ligado, sua mulher tá te traindo, eu tô ligado, eu tô ligado, é o corno elétrico e tal. O corno manso, que é o que eu mais gosto, que é aquele que, pô, que ele vai e vê que a mulher tá... Aí ele vai pé ante pé, chega na janela e fala, aí hein, comendo a mulher dos outros. Isso é muito bom. Aí eu fui, mas eu sei. Tu conviveu muito com o Faustão lá, o Stepan? Eu fiquei uns dois, três anos, além de ir esporadicamente no programa, eu acabei trabalhando com ele, assim, fazendo ao vivo também, né? Eu me lembro que tu fazia... Eu fazia, alô, alô, Faustão, que eu ia pra apresentar a mulher mais feia, o concurso da mulher mais feia do Brasil, que foi lá no Nordeste, lá... Aí botavam você, né? Aí eu fazia, toda rabuda era eu que fazia. Aí, mas o mais engraçado é que esse... Já que negro ninguém aceita resultado de eleição, foi a coisa que eu mais gostei, foi nesse concurso da mulher mais feia do Brasil, tinha uma briga, aí a mulher chegou pra mim e falou assim, eu fui roubada, ela ganhou, mas eu sou muito mais feia do que ela. Tinha isso, o concurso da mais feia? Tinha isso? Tinha, maior comedor de banana, tinha o cara que comia mais banana. Mas eles eram chacrinhas, né? Não, não, já era Faustão, era parecido, né? Já era um prenúncio. É tudo, como disse a querida Fátima Bernardes, ela não queira achar que é possível fazer televisão no Brasil sem ter um pouco de chacrinha e hebe dentro de você. Tem que falar em Fátima Bernardes, eu estava lendo outro dia que você salvou o pai da Fátima Bernardes, cara, de uma situação... Não, não, não foi salvar, eu estava saindo de casa, ele teve um senhor, caiu ali na calçada, teve um problema, um mal súbito, caiu e ficou aquela... sempre tem aquela multidão, espera, cadê Samu, não sei mais o quê, e eu, de repente, uma senhora pegou o documento, não sei o que, conseguiu saber, falou, é o pai da Fátima. Aí, independente disso, já tinha pedido, tinha um outro rapaz que apareceu, falou, vamos levar para o hospital, não sei o que, a gente tinha botado, aí eu liguei para a Fátima, falei, é seu pai, é, é, tô indo levar para o hospital, foi assim, mas um socorro desses que, infelizmente, cada dia que passa, é, se torna mais raro, né, as pessoas, é, era até crime, né, você, hoje, tem esse negócio, não, não mexe, você não pode tocar, mas acho que, às vezes... É, eu não, eu tive, já tive na história, ao longo da minha vida, salvei muita gente, graças a Deus, o cara... É mesmo, você pode... É, eu sempre tive esse instinto de preservação, assim, de auxiliar na hora, entendeu? Que está na hora certa ou na hora certa. Na hora certa, ali, aconteceu, você está ali, ajuda, porque... Não, não tem problema, uma vez, eu socorri um... em Niterói, vindo até de um jogo do Caio Martins de Botafogo, tinha um atropelamento, um senhor, não sei o que, foi horrível, botei ele no carro, entrei no hospital, correndo, lá em Niterói mesmo, não sei o que, e depois ele veio a falecer lá, já tinha sido grave, e foi muito marcante, assim, porque no processo criminal do não sei o que, eu não era rolado nem como testemunha, eu tinha que, porra, explicar por que que eu que cheguei... É, que coisa... É, mas eu falei, não, fui, eu socorri, não tem problema, não sei o que, aí queria que eu fosse lá em Niterói, um delegado, não, vai ouvir por precatória, não sei o que, pra explicar que... Você tirou o corpo do lugar, o cara que atropelou tinha fugido, foi embora, eu cheguei e a filha tava junto, pelo amor de Deus, ajuda meu pai, como é que você vai negar um negócio desses? Aí abrimos ali, botemos... E acontece, então, são coisas, mas o Sérgio, isso que eu quero falar é o seguinte, nós precisamos voltar a nossa atenção para esse aspecto de empatia, de se comover com o próximo. Porque são tantos problemas que a gente não quer mais nem se envolver. E se doar. É tanto problema que você fala, nem vou me meter nisso, não. Mas acontece que, por exemplo, eu me lembro que é a primeira vez que eu vi alguém, da Roça, do interior, de Goiânia. Você imagina se você seria capaz de, se alguém caísse, imediatamente, se não parasse todo mundo. O que houve? Educação era assim. Foi impactante para mim, a primeira vez que eu vi alguém caído numa calçada, e as pessoas passando. Ninguém mais... E deixa ali, ninguém sabe. Como se fosse uma coisa impressionante. Normal. E o ser humano está se tornando assim. Está ficando assim cada vez mais. Está ficando frio. Tem uma notícia hoje, tristíssima. Amanhã já esqueceu. Já esqueceu. Já passou. Já passa batido. Hoje morreu o nosso querido Roberto Guilherme, o Sargento Pincel. Pô, Pincel, cara. Morreu hoje o Pincel. Morreu hoje o São Sobe, cara. Eu soube, não. Pois é. Trabalhei com ele no Zorro há muitos anos. Caramba, morreu de que o Pincel? Ele estava com câncer, já estava internado. Um querido, né, cara? Que cara doce. Perdemos o Gal Costa, Rolando Boudrinha. O Gal Costa ontem. O Gal Costa ontem. O Rolando Boudrinha. O Rolando Boudrinha. Hoje o Roberto Guilherme. Está uma amarela. Até quem nunca morreu está morrendo. Quem nunca morreu. Verdade. Às vezes vou te dar medo, por exemplo. Ontem, quando eu soube da Gal Costa e do... Do Rolando. Do Rolando. Eu falei, caramba, bicho. As pessoas que a gente conhece cada vez estão sumindo mais do mundo, né? É. Aí daqui a pouco você vê agora o Pincel e fala, caramba, também sumindo o mundo. São nossas referências, né? São pessoas que marcaram... É, e você até uma certa idade, você vai à festa. Você não vai ao cemitério, porque não morre ninguém da sua geração. Aí depois você começa... Começa a abrir e morreu fulano, fulano. Às vezes eu vejo filme, por exemplo, Marcelo Zonaçu, não sei o quê. Eu estou revendo assim, e no final vem o nome, né? Do pessoal. Se for botar uma cruzinha na frente... O canal Viva, bicho. O canal Viva é uma alegria assistir, e às vezes você se vê... É uma tristeza. É uma tristeza, você fala assim, caramba, esse cara não está mais aqui. E como é rápido, né? Eu fico muito impressionado, como se esquece rápido. Muito. É isso que me choca. E isso também me ensinou uma coisa... Pô, não leva a sério, não, pô. Ninguém é nada, exatamente. Ninguém é nada, né? Fica... A gente vê aquela escolinha do professor Raimundo lá no canal Viva, aí tu vê o Grande Otelo, aí o Rolando Lero, aí tu vê o seu peru, não sei o que, aí tu fala, caramba, bicho. Esses caras tão vivos ali fazendo... A vida é muito louca, né? Fico vendo isso. É incrível. Marília Pera. Morreu coisas que ninguém fala. O Wilker, pô, quase ninguém. O Wilker. É o Wilker. Cai no esquecimento, né, cara? A gente é só mais um na estatística. Eu falo que na missa de sétimo dia ainda dá um certo ibope, na de trinta dias só vai uma meia dúzia e depois puxa o carro à frente e dá vaga a outro. Não tem essa coisa. E, pô, fora, pô. E o Ricardão? O tanto de Ricardão que já está tudo ali só esperando tu ir para o cara para subir tua vaga. E uma das coisas mais tristes da morte, que eu acho assim, que sempre acontece em grandes famílias... Malandro, os irmãos são super... Eu conheci uma família que os irmãos eram super unidos. Super unidos. Malandro, se tu falasse mal de um, os caras tomavam o meu irmão Cé na porrada. Meu irmão, os caras se amavam. Eram três irmãos. O pai morreu. No dia do enterro, começou a ver cair aquele apartamento que você mora. Acabou a porrada. Aquele apartamento também é nosso. Como é que vai ficar aquilo? Já começou uma confusão no enterro. Passou a missa e sétimo dia. Meu irmão, depois. Hoje eles não se falam mais. Não se falam. Isso é comum, viu, Sérgio? Tudo por causa de dinheiro. Mas é muito isso, Bras. Mas tem muito isso. É uma coisa assim que... Porra, a vida... Será que o sentido da vida é ter dinheiro, meu irmão? É o valor... O materialismo, né? É o materialismo, meu irmão. Mas causa desavenças, né? É o que mais causa, né? Tá maluco. Vocês viram o filme... Mery! Mery! Vocês viram o filme Parente? Ele está com sede, Mery! Parente é serpente? Já viu esse filme italiano? Parente é serpente? É isso. É uma família que fala que tem que ficar os pais com alguém, dos irmãos. São sete irmãos, oito. Ninguém quer ficar. Começa uma briga na família e todo mundo empurrando os pais um para o outro. É muito triste isso. Toma que o pai é seu, né? É uma loucura, cara. É muito triste isso, bicho, porque eu acho que o Steve Jobs, quando morreu, ele falou que você tem que se dar aos seus filhos a serem felizes, não o valor do dinheiro, que é você... Que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil, bicho, porque hoje em dia está essa correria atrás do dinheiro, do capitalismo, né, bicho? As pessoas... Vai ver que a questão é o seguinte, Chacrinha, pô, eu vi uma foto aqui, meu irmão, eu achei que era o Chacrinha. Não, é igual, né? E eram os que parecesem, meu irmão. É igual, essa aqui dali foi uma incorporação, aquilo dali foi mediunidade. O que é aquilo, brólia? Pois é, cara. Pô, de onde surgiu aquilo? Foi o Leleco que te chamou? Não, não, não. De onde surgiu essa ideia? Uma druxa, uma druxa, o Hodgton, que é o diretor, estava fazendo um musical e já estava a coisa e ainda não tinham achado o Chacrinha, e ele falando com a Fernanda Montenegro, que era a sogra dele e tal, eles almoçando, e a Fernanda falou, pô, Andruxa, você é louco, a única pessoa que pode fazer o Chacrinha no Brasil é o Nesse Sian, que é seu amigo e tal, não sei o quê. Eu falei, não sei de onde a Fernanda tirou aquilo, eu não sabia imitar ninguém, nunca. Você nunca tinha imitado ele pra ninguém? Não, não. Tu nunca faz essa brincadeira. Eu não sei imitar. É, o Stepan não é imitado. Eu não sou, você perguntava pra mim, sabe imitar? Não, não sei. Aí eu falei, pô, mano, não sei dançar, vou fazer um musical, era do teatro, fazer um musical, eu não sei dançar, não sei cantar, mal sei interpretar e, pô, não sei imitar. Não, 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 nós vamos fazer tudo da maneira mais... Aí foi, acabou, porque eu topei fazer, fui ensaiando e fui procurando não imitar, entendeu? Fui procurando não imitar. Eu sabia ali que tinha uma diferença entre duas coisas. Um era o Chacrinha. Qualquer pessoa que botar aquela fantasia, pegar aquela buzina, um abacaxi, vai ficar parecendo o Chacrinha. Mas o buraco era mais embaixo, tinha o Abelardo Barbosa, que é o... A história do... A história do homem, né? Do homem, né? Sem a fantasia, com todas as suas angústias, suas tristezas, seu temperamento e etc. Aí eu falei, eu tenho que fazer que as pessoas acreditem no Abelardo, porque depois eu vou... E aí foi aquele processo de teatro, você sabe, fui ensaiando, ensaiando, fui fazendo... Ficou perfeito. Ficou, aconteceu. Eu não gosto nem de falar muito, mas tem certas coisas que são milagrosas. A gente nunca prevê o que vai ser sucesso. Você começa a fazer as coisas e vai fazendo. Explodiu. Tem coisas que acontecem... E aquele personagem aconteceu. É como se o Chacrinha tivesse permitido... Claro, a única preocupação que eu tinha, que eu sabia, que eu tinha consciência, o tempo todo, é que eu tinha que saber que as pessoas não queriam ver teatro, não queriam ver Estepano esse ano, que as pessoas que fossem ali estavam com saudade do Chacrinha. Com certeza. Aí eu me escondi o máximo que eu pude para não aparecer nada meu e ficar só ele. E aí deu certo. Foi um sucesso. Fomos para o cinema, fizemos no Cideu, fizemos especial na TV Globo de... Foi um desdobramento, porque foi TV, cinema e teatro, né? Nenhuma obra, poucas obras tem essa... Esse aqui é você, né, brother? Fecha aqui na câmera aqui, por favor, aqui, ó. Esse aqui é o... Esse aqui é o... Como é que você quer que fecha a câmera? Ah, não sei, nem sei, cara. Ele fecha ali, ó. Tá muito parecido. Esse aqui é você, não é, pô? Sou eu. Mas tá igual o Chacrinha, meu. Tá igual, cara. Aqui, brother. Não tem nem câmera aí, pô. O cara saiu, pô. Esse aqui é a GR, meu. Eu vou ter... Boa, a GR... Aqui, fecha aqui pra ver aqui o pessoal de casa aqui, ó. Tem tudo. Daqui a pouco vai entrar um drone aqui. Ó o Estefão. Ó o Estefão. Igual o Chacrinha, meu irmão. Clica na tela. Clica na tela. Aí. Igual o Chacrinha, brother. Aqui, ó. Aí. Não. Perfeito. Tá vendo em casa aí, pessoal? Idêntico, cara. Aí, tá vendo? Tá aparecendo? Já apareceu? Igual, né, brother? Como é que... Foi a produção da aventura, né? Da Miela. E cara, e como é que foi teu contato com o Leleco? Vocês se deram bem? A gente já se conhecia, já se dava bem. Já se conhecia. Já se conhecia muito o irmão de Chacrinha, Jarbas Barbosa. Foi um grande produtor de cinema e tal. Já me dava bem com coisas. Não, e foi maravilhoso. Porque, pô, a grande... As grandes... Assim, o grande reconhecimento, pra mim, veio da família, né? É, da família. Você falou do Leleco. Pô, os caras viraram e falaram, pô, é meu pai, não sei o quê. O Jorge, o irmão do Leleco, um dia virou pra mim, lá em São Paulo. Ele falou, pô, cara, eu tenho vindo todo dia aí, toda noite. Mas eu vou te falar, eu não venho ver teatro. É que eu nunca pensei que eu pudesse ver meu pai de novo. Que coisa. Caramba. Eu venho porque é meu pai que tá ali, não é você. Eu também fiquei muito emocionado, chorei nesse dia. Porque era isso. E a alegria de estar representando um ícone, uma pessoa. Um cara corajoso. O cara, pô... O Chacrinha é um camarada. Ele foi sagaz, né? Sagaz. É um cara que ele brigou. Ah, Chacrinha, que legal. É, é legal. Mas ele pagou um preço muito grande pra que aceitasse ele ser Chacrinha. Pra que ninguém desviasse. Então ele brigou com todo mundo. Ele brigou com o Roberto Marinho. É. O Chacrinha brigou com o Roberto Marinho? Brigou. Não, vou atender. Não atender o telefone. É o filme, eu vi. Sério isso? Brigou com o Bonho. Brigou com o Dono da Bandeirante. Todo mundo. Brigou com a Tupi. Brigou com a Recó. Brigou. Tivesse na frente. Ah, mas era ele. Ah, tem que ser do jeito que eu quero. E tal, entendeu? Então, custou um preço pra ele fazer aquilo. Ao mesmo tempo, ele era revolucionário. Ele, pô... Sérgio, ele fez pela música brasileira, e muita gente reconhece isso, ele fez pela música brasileira o que ninguém mais fez. Levando os artistas lá, né? Cara, agora o que eu te falo é o seguinte, ele levava todo mundo. Todo mundo. Então era um programa que saía Caetano Veloso e Gilberto Gil de um lado, entrava Nelson Nédio, Valdique Soriano. Roberto Carlos. Roberto Carlos e Fulano e Fábio Júnior. É verdade. Então ele não tinha aquele... Era a geléia geral da música brasileira, tava ali. Silvinho Blablau. Que é o deusisar. Blablau, blablau. É, blablau, blablau. Você tinha as figuras. É. Nós estamos no... Nós estamos no... É democrático, né? Você tá num grupo que tem lendas e... É, lendas e... Tá todo mundo lá, Silvinho Blablau. Todos os artistas estão lá. Lendas é... Você também tá lá. Vejo você lá. Agora, o Chacrinha... Como é que era o Chacrinha, assim, na vida pessoal dele? Chegou a conhecê-lo? Não, eu conheci ele na televisão e tal. Mas não... Não, não, pessoalmente. Fui lá no programa dele já uma vez e tal. O Chacrinha era um... Você estudou ele? Você estudou ele? Estudei. Eu considero... Vou pegar por um lado, assim, que me... São as pessoas, os artistas, por um momento, esses que vieram no norte, do nordeste. Esse pessoal era artista, mas eles... Eu digo sempre assim, a grande preocupação deles era levar comida pra dentro de casa. Puxa vida. Entendeu? Eles trabalhavam muito. Eram os caras que, pô... Que conheciam a fome, né? Sabiam também. Então, ele tava ali na luta, na batalha, no trabalho, tá entendendo? E inteligente, em perspicaz e fazendo. Era um chicanismo do lado, é Chacrinha. Renato Aragão. Renato Aragão. Esse pessoal todo. Era um pessoal de muita luta, de muita... E o Chacrinha tinha muito isso. Ele era um camarada que fazia tudo. Ele era anunciante de loja de rua. Ah, é? É. Como você passa na rua da alfândega, ele ficava na porta da loja. Vem, eu comprei o produto, não sei o que. E eu achava que algumas coisas, assim, muito interessantes. Ele... Tem uma música do Caetano Veloso, que tem um verso que ele fala... Botei todos os meus fracassos na parada de sucesso. É um... Do poema do Caetano. A música do Caetano. E eu acho interessante como tem gente que bota tudo que nada tem a ver. Porque o Chacrinha... Porra, como é que o cara ia pra televisão, porra? Ele era fanhoso. Feio. Porra, zarolho. Porra, não sei o que. Era tudo contra. Os caras... Porra, mas você não... Isso não tem jeito. E o cara vai, batalha e vai por ali e bota todos os seus fracassos na parada de sucesso. E ele fazia tudo, né, cara? Eu vi que ele montou o estúdio e fazia sonoplastia. Fazia coisa, fazia anúncio, fazia coisa, fazia o programa anunciado. Ele tinha uma capacidade... O programa de rádio dele, o Cassino da Chacrinha, era lá em Niterói, na Rádio Clube de Niterói, que era uma rádio pior do que essa aqui, onde nós estamos gravando. Era uma rádio que era num sítio. Então tinha papagaio, peru, galinha cantando, galo cantando, não sei o quê. E ele fazia como se estivesse num cassino. E agora está entrando ali, não sei o quê. Era tão louco... Que atividade. Era tão louco o negócio que vinha gente da Argentina, do coisa, pra procurar onde era o cassino da Chacrinha. que ele inventava tudo. Está entrando ali, Anísio Silva, igual se você estivesse aqui fazendo o programa. Oh, como vai, Roberto Carlos, daqui a pouco vai falar conosco, o rei. Ah, o rei não pode falar, porque não sei o quê. Ele inventava a imaginação, era tão grande. Quando vê a televisão, deve ter pirado mais a cabeça dele. Eu vou botar essa imaginação toda concreta, real, né? Mas foi muito bom. E jogava bacalhau, né? Como ele tinha aquele tipo, ele resolveu criar um personagem, né? Que é esse velho loucão. É, ele fazia tudo. Ele fez o concurso de pulga na TV Globo, que deu um problema danado. Qual cachorro que tem mais pulga no Brasil? Porra, aí, porra, foi uma cachorrada com pulga. Os caras levavam a pulga no vidrinho. Aí não cabia mais entrar. O negro ficou puto, começou a quebrar a vida de pulga. Pulga entrou na rede Globo inteira. Eu tô aberto, ficou uma semana sem ir na televisão, por causa de pulga. Não, era engraçado mesmo. Aí fazia o mais narigudo, né? Mais narigudo. Era o cara mais feio do Brasil. Esse era o cara mais feio do Brasil. Era genial aquilo, cara. E ao mesmo tempo ele brincava e as pessoas não se ofendiam. Não, pois é. Hoje em dia seria um problema. É, como seria o Chacrinha hoje? Ah, não seria. Totalmente incorreto. É, não, não seria. Nem teria, porque não deixaria. É por isso que o Brasil não vai pra frente cortar o pau do índio pra fazer cachorro quente. Eu lembro disso, cara. Onde cantava Bahia e Sapatão. Hoje em dia... Bahia e Sapatão. Mais do que qualquer campanha do Ministério da Saúde, quando ele gravou. Bota a camisinha, bota, meu amor. Hoje tá chovendo, não vai fazer calor. Tá, pô? Bota a camisinha. E esse negócio da... Uma vez eu encontrei uma sapatona com a faixona. Maria, Sapatão. Como é que era? Maria, Sapatão. Maria, Sapatão. Sapatão, Sapatão. De dia é Maria, de noite é João. O Sapatão está na moda. O mundo aplaudiu. É um bar até um sucesso. Ele também está fora do Brasil. Estaria Sapatão, Sapatão, Sapatão. Então, uma vez uma menina que ela... Lá da Baixada, ela é homossexual. E ela falou... Uma senhora já, né? Ela falando pra mim que... Que uma das coisas que mais ajudou na vida dela foi quando o Chacrinha gravou essa música. Porque ela tinha muito preconceito lá. E aí, quando veio isso, que ela passava, que os meninos em vez de estar xingando, começavam a... Maria, Sapatão. E ela começou a brincar. E acabou. Rompeu mais o preconceito, né? Porque ele falava. Então, nisso também ele era revolucionário. Camisinha, pô. Camisinha que ninguém queria falar. A campanha, uso preventivo. Ele... Bota a camisinha. Na época da AIDS, né? Como é que era aquela da Raimunda? Anos 80. Alô, dona Raimunda. Raimunda, feia de cara. Terezinha. Quem era a Terezinha? Existia a Terezinha? Então, essa história é muito interessante. Ele tinha um programa no rádio e... E o patrocínio era uma água sanitária. Rainha. Aí, ele... No programa, ele falava. Água sanitária, Rainha. Alô, Rainha. E tal. Aí, acabou o patrocínio. O cara falou. Tem que tirar. Mas o público reclamou que ele nunca mais falava. Aí, ele falou. Peraí. Como é que... Não sei o nome. Pelo menos. Eu falei. Terezinha. Alô, Terezinha. Aí, nasceu ali. É. Olha só. É. Do nada, né? O bacalhau. O bacalhau foi o dono da Casa da Banha. Comprou bacalhau pra caralho. Pra Páscoa. Ele não vendeu. Encalhou. Chegou pra ele. Fale. Poxa, a Crime. Ajuda aí. Fala, porra, de bacalhau. Porra, bicho. Que eu tô encalhado. Lá, porra, com o cara. Ele falou. Traz uma caixa de bacalhau. Quando ele levou, ele levou. Peraí. Vocês querem bacalhau? É, nas Casas da Banha. É o melhor bacalhau do banho. Dia seguinte, não tinha mais estoque. Porque ele era um... Você sabe que eu frequentava... Eu era garoto, eu tinha uns 14 anos. Eu frequentava o clube Piraquê. Ah, sim. O clube naval ali. O clube Piraquê, eu jogava bola lá no clube. Eu vivia no clube. Então, eu saía do clube Piraquê ali, em determinado horário. E eu tinha que ir até o Jardim Botrano pra pegar um ônibus. Porque eu morava na Fona da Saudade, na Lagoa. Tô falando aqui no Rio de Janeiro, pra quem tá pegando o bônio e andando aí. E quando eu passava naquela rua do canal, era a rua da Rede Clube. Teatro Fênix. Teatro Fênix. Aí eu tô passando ali na rua ali, e um cara viu assim... Vocês três aí, meninos. Vocês três aí, meninos. Vem cá, porque eu tive um problema no ônibus do auditório. O auditório pode ficar vazio. Vem cá, vocês querem participar aqui do programa do Chacrinha. Falei, vambora, vambora. Eu tava de short e tudo. Vambora, vambora, vambora. Foi a primeira vez. Quando é que eu ia imaginar na minha vida? Eu ia naquele estúdio fazer um programa, show do malandro. No horário do Chacrinha, porque eu entrei na Rede Globo no sábado. Fazer o horário do Chacrinha. Não pra substituir o Chacrinha. Chacrinha é substituível. Mas no horário das quatro às seis. Onde o Boninho até que era o diretor. E eu, com 14 anos, entrei naquele estúdio. E ele jogou o bacalhau. E eu peguei lá o bacalhau. Eu peguei o bacalhau. E eu peguei o bacalhau. Acreditaria isso, bicho? Acredito, cara. Jogou o bacalhau e eu, pá, peguei o bacalhau. Aquele negócio fedendo. O bacalhau dá sorte, hein, Sérgio? Porra, aí passaram-se os anos. Te deu sorte o bacalhau do sacrifício. E eu fui fazer um programa na Rede Globo. Que era sábado no horário do... Que coisa de maluco, cara. Coisa linda, coisa bonita. E aquele negócio que quando o auditório não vai, que o ônibus deu o defeito, não chegou. Aí começa a pegar as pessoas na mão. É, desespero de produtor. Bota pra terra, pra terra, pra terra. Aquelas chacréticas, irmãs. Maravilhosas. O Ramalhau, eu com 15 anos... O Ramalhau, eu com 16 anos, aqui entre nós, aqui... Elas eram as musas do Brasil, né, cara? Fazia justiça com as próprias irmãs. Com as próprias irmãs. Assistindo chacrinha. Rita Cadillac. Eu assisti... Pô, era... Terremoto. Fátima Boa Viagem. Terremoto. Selminha Terremoto. Ídia Potira. Ídia Potira. Ídia Potira. Ídia Potira. Pingo de ouro. Urra, meu irmão. Fátima Boa Viagem. Essa aí que eu lembro bem. Se eu contar, o que que eu fazia? Faz de trabalho. Assistindo em Petrópolis e chacrinha. E o general, meu padre achava general, pô. O general casou com a minha mãe. Ele sentado assim naquela cadeira de balanço. E eu com o cobertor aqui só do... De piu ao ao. Só do... De piu ao ao para chacréticos. Do cinco contra um. 15 anos, meu irmão. Imagina o que que era isso, padre. Que loucura, pô. E eu achava bonito porque... Não escondia, não ficava... Hoje em dia fica todo mundo querendo mostrar mulher. Mas de longe, não sei o que. Ele não ia no... Ia lá, dava um closão, né? Ele tinha... Mery Malandro. Mery Malandro. Cadê a Império? Cadê a Império? Cadê a Império? Eles davam um close ginecológico. É, claro. E a chacrética? O que que você estudou quando você fez o chacrinha? Como é que era o comportamento do chacrinha? Qual é chacrética? Era de pai ciumento. É mesmo? Ele era... Ele nunca teve um negócio assim pra você? Você que fez o chacrinha? Não, não. Não teve nada. Não, ele... Ele, porra, ele era... Ele cuidava tanto... Das meninas. É, coisa que até... Tinha ciúmes, né? Ciúmes. Chegava no hotel, ele queria que... O quarto dele tinha que ficar de frente pro corredor pra ele ver quem entrava e quem saía. Então ele tinha muito essa relação, assim, meio paternal. E não deixava os artistas chegarem em cima não, né? Que eu soube, né? Elas falavam isso. É, era ciumento. Falou que os artistas pra chegar em cima... E quais artistas que você viu estudando a história do chacrinha, que namorava a chacrinha? Cid Magal. Não, o Cid Magal casou com a Solange Couto, que era a Sargetelli. Eu tô confundindo. Sargetelli. É, Sargetelli. Mas ele tinha, não, mas... Hein? Solange, ele teve... É. Ele foi casado com ela, mas naquela época ela teve aqui a Solange. Mas foi escondido. Contou a história toda. Ela falou assim, a gente tinha que esconder porque a gente não podia falar, porque o ídolo naquela época... É, não podia ter. Não podia falar que tinha namorado. Ela falou assim, puxou... Senão eu perdia seguidor. É. Seguidor de verdade, né? E ela foi casada com o Cid Magal. Ela contou aqui, cara. É. Ninguém sabia, saiu na imprensa e tudo mais, blá, blá, blá. Ali na... Você lembra quais os artistas que... Não, que chegaram a ter algum caso assim, não me lembro, não. Porque você estudou tudo ali, né? É, mas não marcou. O Magal, eu acho que falou alguma coisa... A Rita Cadillac, eu acho que falou que teve um casinho com ele. Uma coisa ali com o Magal. Mas que foi difícil também, que não era fácil, não. E a Mery foi chacrete. A Mery foi chacrete. Foi chacrete, né, Mery? Foi sim, cara. Eu lembro. Foi? A Mery tentou ser paquita e a Marlene Marche barrou. Barrou, né? Por quê? Você ia ter paquita, Mery? Que isso, Mery? Bebendo os outros. Que isso, Mery? Você ia ter paquita, Mery? Que fase aí. Eu fiz mais difícil. Ah! É, garota em pé. Você tem um casco comigo na praia. Conta pra eles. É o quê? Ih, já tiveram um caso. Tô sentindo a Mery meio serelepe hoje. Você teve um caso com o Chirvan? Estepan teve um caso com a Mery? Ela quis dizer que teve um caso. Sabe o que foi? Foi Robert De Niro na praia. Ah, ia aí. Robert De Niro ali. Mulherada do... Matava, né? Eu me lembro disso aí na praia. É, eu lembro. Ele tirou o choque, ficou pelado e tirou a roupa. É verdade, bicho? A Mery foi lá e pegou o... Foi o boné, não foi, Mery? Ele que pegou o meu boné. Aí pegou o seu boné. Porra. Eu falei, cara, o Mery. É o Robert De Niro. A Mery não quer estar pegando o meu boné. A Mery namorou o Van Damme, cara. É cara da Mery. Quando o Van Damme teve aqui no Brasil, o Van Damme deu uma pegada na Mery, bicho. É. Mery, tu deixou? É, foi, cara. Falou que deu uma voadora nela. Você sabe que o Robert De Niro, quando estava ali no PP, ele foi na praia do PP. Eu mesmo isso aí. E lá fora é muito natural você... Você está de choque. Você tira o choque e bota a sua bermuda. É. Pô, o Robert De Niro mandou essa na lata ali, meu irmão. Feito todo mundo, tirou o short. Ficou pilado, botou a bermuda aqui e falou, caralho. O Robert De Niro ficou nulo na praia, meu irmão. Você lembra disso? Você soube disso? É, eu vi. Eu vi, eu cheguei a vê-lo lá no PP umas duas, três vezes. Porra, bicho. Ele ficava alucinado dando em cima de todo mundo. Pô, aquela mulherinho de altíssimo nível, né, Mery? Parabéns, Mery. Mulheres lindas, né? Mulheres maravilhosas. Né, Mery? Né, Mery? Mery era um espetáculo. Mery e Paulinha Burlamacchi ali na praia. Pô, este pão, me diz uma coisa aqui. Você foi o cara, você é vereador, já foi deputado, você já foi blá, blá, blá. E você foi presidente do Retiro dos Artistas. É, até hoje, né? É uma coisa maravilhosa, você cuidar dos nossos velhinhos artistas, atores. É, isso é fantástico. E você acha que existe uma reciprocidade? Você, é muito difícil cuidar do Retiro dos Artistas? Como é que é isso aí? As pessoas ajudam? Eu acho que ajudam alguns, tem menos consciência do que deveria ter, né? Eu acho que poderia já ser uma coisa assim mais enraizada de... das pessoas se interessarem mais, conhecer melhor, ver do que se trata, quanto é custoso e ajudarem mais. Mas eu não vou dizer que ninguém ajuda, não, porque muita gente colabora. Mas é caro. Deve ser muito caro, né? É caríssimo. É muito difícil. Basta que você tenha um idoso dentro de casa, ou um pai, um tio, uma mãe, que você precise botar em algum lugar, vai ver quanto custa um e faz a conta de quanto custa 60. É verdade. Tem 60 idosos. É, é a média. Sem... Remédia, tudo. É, com direito a tudo. Casa, comida, roupa lavada, as refeições, às quatro por dia, café da manhã, almoço, lanche, jantar. O Retiro dos Artistas é assim. É, assim. Graças a Deus, dando dignidade para aquelas pessoas incríveis que estão ali. Agora, tudo isso custa dinheiro. Por exemplo, a gente agora está chegando num momento em que a gente vai precisar muito da ajuda das pessoas, porque é fim de ano. Como eu digo, no fim de ano tem. décimo terceiro tem água, tem conta de luz, tem gás, tem coisa, tem tudo. E a gente só tem ajuda de quem pode nos ajudar. Mas é uma grana. É uma conta de luz. Nossa, é 25 mil, 20 mil por mês. É, imagina. Uma conta de água não passa, não fica menos do que 10 mil, porque é muito grande. Funciona 24 horas por dia. E como é que a pessoa entra lá no Retiro dos Artistas, por exemplo? Como é que é? Sérgio, o critério é o seguinte. O critério é que tem que ser, de alguma maneira, ter alguma ligação com a arte. Com a arte, com a representação popular. Temos até um caso agora que brigamos pela primeira vez um jogador de futebol. O Manga, goleiro. O Manga? É, está lá morando conosco. E porque eu fui abrindo também. Era a casa do ator, não era mais do artista. Aí é a casa do artista. Aí botamos os técnicos, contra a regra, cenógrafo. Aí depois os artistas plásticos também. O cara é pintor, vai ficando. Balharino, músico, muito músico. É mesmo. Nós fomos abrindo. Jornalista, já brigamos lá, dois, três jornalistas. Importantismo. Sérgio Noronha morou lá conosco até o final da vida. Técnicos de cinema e tal. Então, ampliou. E qual é o critério? O critério é o seguinte. É a necessidade e a aceitação e a vontade da pessoa ir para lá. Porque nós não aceitamos. Se levar do favor, obrigado. Ninguém tem que querer. A família quer se livrar, não sei o que. Então, não. A pessoa tem que ter consciência de querer ir para lá. E, graças a Deus, depois que vai, se sente muito bem. Como é que é o dia a dia lá? Ah, tem as casinhas, todo mundo. Cada um mora na sua casinha. Cada um tem seu universo dentro da sua casinha. Sua música preferida. Tem seus móveis próprios. Os próprios móveis, sua televisão, seu quarto. Ela pode levar coisas dela, pessoal. Pode. A maioria, alguns levam, mas a maioria vai formando a casa lá, decora do jeito que quer, tem a liberdade de sair. Na hora de almoçar, comer, vai no refeitório e etc. Comem todos juntos. Todos têm uma cozinha dentro de casa também, para se quiser esquentar. Então, a gente toma alguns cuidados. Por causa da idade, alguns não podem ter esses cuidados. E a família visita? Quem tem família, de vez em quando, vai. Algumas pessoas são muito bem amparadas, a família vai e etc. Outras não são. A gente já mudou muito. Isso aí é uma coisa que... Eu estou lá há 20 anos. Quantas pessoas morreram e quantas novas entraram. Viu de tudo. Mas eu já vi de tudo, entendeu? Eu até um dia cheguei a dizer que era mais feliz, que não tinha família nenhuma, do que quem tinha família. Porque a família não ia. É, porque quem não tinha, não esperava. Exatamente. Então, a pessoa já transformava aquilo na sua própria família. Já o que tinha, tem sempre a ilusão. Ah, meu filho vem aí. Quantas me falavam. Ah, minha filha vem aí nesse fim de ano. Não ia. Aquilo abatia cada vez mais, entendeu? Porque nós vivemos numa sociedade, no nosso caso, até um privilégio, que são artistas, até a cabeça dos artistas, mas a gente vive numa sociedade que não valoriza de maneira nenhuma a experiência. Ela não dá valor. Pô, esse velho... Os velhos são imprestáveis no Brasil, né? Isso é horrível. É, dentro daquilo que a gente está falando, essa sociedade, você não está produzindo tanto quanto a gente precisa, vão te isolando. E as pessoas não vão dando valor. E hoje, então, que a coisa está corrida, todo mundo acha que o mundo começa na hora que a pessoa está vendo o mundo. Não, o mundo começou bem antes da gente. E a gente deve muito ao passado. Pô, a gente pode chegar nessa tecnologia aqui, de estar aqui fazendo... Muita gente criou muita coisa. Quantas coisas aconteceram antes. Estudos ao vivo aqui, ó. Pô, senhor, nove horas e vinte minutos. Isso é verdade. Quantas pessoas criaram, se esfarçaram para chegar até isso. Isso é uma das razões, um dos motivos que você me colocou com uma atitude de muito respeito ao passado. Até porque, à medida que o tempo passa, você, por exemplo... Todos nós. As pessoas têm que fazer uma reverência muito especial a você, como um humorista, como um... Claro. Como quase que um lançador da ideia de fazer humor, de enfrentar uma plateia, de fazer... Claro. Tem que... Sabe? Às vezes demora vir um reconhecimento. Serginho, popular para caramba, fazendo humor popular. Levou um tempo, assim, as pessoas chegaram e falaram que legal e poder curtir. Mas tudo teve alguém que fez alguma coisa. Que abriu a porta. Eu falo, se não fosse a piroga do seu pai, nem você existia. Respeito passado. Tem que respeitar. É verdade. É verdade. Alguém foi ali... É como o Japão, que no Japão, os idosos são venerados. Eles são bem cuidados. Todo mundo cuida o que o idoso fala, todo mundo para, ouve e respeita. Para para ouvir. Tem experiência. É. É triste isso, né? Nos Estados Unidos, os idosos têm muita oportunidade de trabalhar. Você vê na Disney, chega na Disney, tem uma senhora com 80 anos que é a sorveteira. Sim, eles botam. De 80 anos que está trabalhando ali, vendendo as flores. Na saída do supermercado. Na saída, né? Para ver... Isso é espetacular. saírem em alguma coisa. E você vendo ali o retiro dos artistas, deve dar muita tristeza, porque você fala assim, Puxa, essa pessoa deu tantas alegrias. Colegas, né? Ainda bem com vocês. Colegas que trabalharam contigo. Se não, iria todo mundo morrer. E é um, digamos assim, é um período, a vida é muito circunstância. As pessoas que foram para o retiro, eles vêm de uma época em que não era bom negócio ser artista, Sérgio. É. Essa coisa de... E nem se ganhava tanto dinheiro, né? Não, não se ganhava nada. Não se ganhava nada. Não se ganhava para o almoço, para vender o almoço, para comprar janta. O teatro não dava dinheiro? Não, nada dava dinheiro. Dava um... Sempre era um, dois que ganhava. Dava para sobreviver. E, ao mesmo tempo, você tinha que abdicar, normalmente, quem ia para a nossa profissão largava a família, porque as famílias não aceitavam você ser artista. O pai não aceitava. O pai não aceitava. Porra, é um desgosto. Puta que pariu, minha filha vai... A gente era viado e puta. Era tudo assim. Como essa visão preconceituosa que a gente tem que combater, que está tendo hoje no Brasil. É verdade. Bando de cretinos querendo... Falando mal o tempo todo dos artistas. Porra, mentindo, criando, inventando história de que, porra, está todo mundo mamando na teta. Isso é uma sacanagem. A indústria, a indústria do entretenimento que é a nossa, da nossa profissão, nos Estados Unidos, hoje, ela só perde para duas, para o armamento e para a medicação, medicamento, remédio e tiro e guerra. Em terceiro lugar, vem quase já passando para o segundo, a indústria do show business. Rende grana, rende dinheiro. É show. Você faz um filme, esse filme, você chega num lugar, nada distribui, tanto o dinheiro quanto um filme. todo mundo está ganhando, todo mundo está trabalhando. Você vê, termina um capítulo de novela, um filme, você vê a quantidade de gente que trabalha ali. É espetacular isso. Aí dá incentivo fiscal para a indústria do automóvel, todo mundo, oh, que bom a indústria. Já ficou provado uma vez aqui, teve uma pesquisa aqui, uma ópera montada no teatro municipal deu mais emprego do que a fábrica da Peugeot e Resende. Uau. Mas muito mais emprego. E, no entanto, o incentivo fiscal que a ópera tinha era nem 1%, e, pô, lá não, ninguém paga imposto. Esse é o grande problema. É porque aí que tem assim, ah, tem a Lei Rouanet, nem sabe o que é, está falando mal. Então, botaram, né? É porque tem um nome, chama Lei Rouanet, porque, senão, tinha que fazer assim, quando o filho da mãe vai comprar um pão na padaria, tinha que ter escrito assim no pão espetado. Esse pão está financiado pelo incentivo fiscal da lei da farinha de trigo, não sei o quê, que não paga imposto nisso, nisso, está entendendo? É isso. Tudo, todo mundo é beneficiado, ninguém fala nada, não. Ó, está tudo bem. Então, nós estamos num momento assim, as pessoas amam os artistas, amam a arte que eles fazem, se beneficiam, e aí começa a se fazer uma corrente, porque essa corrente não é contra o artista, essa corrente é contra a liberdade de pensamento, contra a liberdade de pensamento. Você, que é um artista popular, que é revolucionário nas coisas que você faz, sempre fez, rompeu o tradicional, você sabe que é fundamental que você tenha liberdade para poder... Com certeza. Para poder falar, para poder agir. Não tem problema, não tem problema de discordar, sempre houve discordância, se eu penso de uma maneira, você pensa de uma outra. Claro, claro. Tem que haver o respeito. Tem que haver o respeito. Agora, isso nunca teve um incentivo para que isso se transforme quase que numa vontade de avançar no seu pescoço, de te matar, você não pode pensar. Isso é de uma estupidez, de um atraso. Muito grande. Ódio, que foi criado. Muito grande. Porque a gente tem que romper com isso. A artista não pode estar dessa. O Stepan, o que que vem a ser para as pessoas que de repente não têm noção do que é a Lei Rouanet? O que que é a Lei Rouanet que as pessoas tanto falam, criticam e tanta gente elogia? O que que é a Lei Rouanet para as pessoas ficarem entendendo realmente o que que é a Lei Rouanet? A Lei Rouanet, ela não é um dinheiro que a pessoa, você chega lá, estou na Lei Rouanet e o cara vai te dar o dinheiro. Não. Você, Serginho, faz um projeto de que você quer fazer esse podcast aqui que você está fazendo e você vai poder usar o benefício da Lei Rouanet. Então, você vai escrever o seu programa no Ministério da Cultura que vai olhar e vai falar assim, ah, esse é o projeto, Serginho. Legal. Legal. Você está autorizado a buscar dinheiro no mercado para poder fazer. Mas isso depois de ser estudado também ali os números todos. É claro. Está tudo nos conformes. Não, isso aqui está aqui. Isso aqui é para pagar não sei o que. É, você vai... O cara bota o orçamento. Não, isso aqui não. Está autorizado. Mil reais de telefone. Está aqui. 500 reais de transporte. Está aqui. Comida. Aí, você fez... O seu projeto foi aprovado. Com aquele projeto à mão, você vai na Império, você vai no lugar e fala, olha, eu quero fazer um programa, não sei o que, eu preciso... Aí, ah, tá, eu vou ajudar. Então, a empresa vai pegar 50 pau ou 100 mil, um milhão, seja o que for, vai dar para o seu projeto. Aquilo ela tem condição de abater um percentual no imposto de renda que ela teria que pagar. Quanto que é o percentual? 4%. 4% ou 6%. Somente 4%. 4%. 4%. Vai abater 4% do que ela tinha que pagar. Ela tem que pagar 100 milhões, vai abater 4% porque aquilo ela não gastou, ela deu para fazer um projeto. 4% ela tem direito de 4% que ela pagaria de imposto. Entendi. Uma parte de dinheiro do imposto dela vai para a cultura. nem o imposto todo, é 4% só enquanto as pessoas acham que dá o dinheiro. 4%. Vai para aquele projeto específico. Então, vai para a cultura. Vai para o cinema, vai para o teatro, vai para o... Sim, empresas grandes faturam muito. Vai para o livro, vai para a pintura, vai para a dança, vai para a bolsa de estudo, para a pessoa poder... Então, é um mecanismo. Só que as pessoas ficam assim, falam, pô, tem gente, tem produtos aí que não valem nada, que não ajudam em nada, que nem que dá desconto de imposto de 14%, 15%. Você compreendeu? Nunca deram isenção agora para jet ski, para não sei o quê. E, pô, quando você... E está aprovado, cada um real, cada um real, tem isso escrito, cada um real investido, volta, em termos de imposto, porque depois, quando você faz o espetáculo... vai ter um bilhete, vai pagar os... Tem tudo. Você paga o ingresso, o faturamento, você vai pagar o imposto. Você vai pagar dinheiro, vai voltar esse dinheiro, entendeu? Volta, volta até mais. Até mais. Vem cá, aqui não tem intervalo não, né? A pessoa tem que se lijar aqui mesmo. Não, pode ir lá no banheiro, a gente fica aqui. Vocês ficam conversando. A gente aqui aproveita e faz aqui o nosso... A gente vai sentar o pau em você, enquanto vai lá. Senta o pau em mim. Vai lá tirar, vai lá fazer o gigante chorar. Enquanto isso... Enquanto isso, vamos... Supermarket. O supermarket. O supermarket. O supermarket. O supermarket. Olha, eu quero fazer uma pergunta para você, para você que está me vendo agora. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu duvido, eu duvido que não tenha um supermarket perto da sua casa. Ah, tem. Eu duvido. Por que, Rabelo, que tem? Porque tem, porque eles dominaram o Rio de Janeiro. Eles dominaram o Rio de Janeiro. E atenção, atenção. Agora você tem aqui, vocês têm que conhecer o aplicativo Superclube, Supermarket. É sensacional. Quem não tem o aplicativo Superclube, Supermarket, está perdendo tempo e dinheiro. Aqui. Está perdendo tempo e dinheiro. Muitas promoções. E você tem o Superclube, tem preço especial para você. Tem preço especial. Você tem que ter esse aplicativo. Você vai saber das melhores ofertas. Você vai saber dos melhores descontos. Você tem que ter esse aplicativo. Está aqui, aqui. Entra no QR Code. Entra no QR Code. É o que você vai achar. É um aplicativo Superclube, Supermarket. Quais são os benefícios que tem? Tem muitos, tem muitos descontos. Então, você pode clicar lá. Vai estar todos lá no site, no aplicativo. Vão estar os produtos que estão em descontos a semana. Vai estar por diante das ofertas todas. Você vai saber de tudo. Enfim, vai ter direito a sua desconto. Só chegar no caixa lá, você dá o seu CPF que já vai estar registrado. Então, faça o seu cadastrinho aí. Ficou por dentro das ofertas. Isso. São vários benefícios personalizados. Vários benefícios personalizados. Ô, Estevano, você gosta de fazer compras, essas coisas? Quem faz? Você, sua mulher? Não, eu também. Depois eu vou botar esse negócio aqui. Eu notei que aqui fica bom quando o convidado sai. mas eles ficam à vontade. Supermarket! Não, não, não. Porque, pô, eu estava falando aqui porque o supermarket só tem no Rio de Janeiro. É uma rede só tem no Rio de Janeiro. Mas eles dominaram o Rio de Janeiro. O supermarket dominou o Rio de Janeiro. Está em tudo quanto é lugar, né? O preço lá sempre é o menor preço. Tem, mas sempre um aperto de você. É, é, é. Supermarket. E na palma da sua mão, porque agora tem um aplicativo. Agora tem um aplicativo. O supermarket, inclusive, poderia fazer uma doação de alimento nesse fim de ano para o retiro dos artistas? Olha, 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 olha. Seria muito bacana o supermarket ajudar essa campanha. E com certeza o pedido vindo do nosso... Agora você é o presidente do retiro dos artistas. Nosso presidente Estefan, Nestezian, nós vamos falar com o Paulo, com o Paulo lá do supermarket. É, vou mandar o Paulo atrás de você. Vamos falar com a turma lá do supermarket para fazer uma doação para o final do ano. Para o Natal do retiro dos artistas. Bota esse peru para fora, supermarket. E com certeza eles vão fazer uma doação. Vamos, com certeza. Porque os supermarkets eles são muito humanos. Eles são muito humanos, eles têm um coração muito grande. E lá é o seguinte, Estefan, todo mundo quando vai lá no supermarket sempre nota isso. As pessoas estão sempre de bom humor, cara. Parece que não sei, estão sempre felizes na vida. É uma coisa impressionante, é uma coisa muito legal. É muito importante. Você quer um preço justo, você quer um bom tratamento. Então vale a pena você conferir. Com certeza. Olha o aplicativo aí. Entra no QR Code aqui. Entra aqui, ó. Entra no aplicativo Supercube e Supermarket. Porque supermarket é preço, é perto, é supermarket. Se eu quero é preço, Estepan, é preço, é perto, é supermarket. Eu quero é preço. Retira os artistas, hein? Natal. Ô, Estepan, dessas novelas todas que você fez aí... Como diz o amigo meu, vamos falar de jangada, que é pau que boia. Eu quero saber o seguinte, quer ver uma coisa que eu vou falar que você vai gostar? Eu estou um dia no Canecão. No Canecão. Quem é que porra surge no Canecão? Parece que vai voltar o Canecão, né? Para ver o Zeca Pagodinha. Você lembra disso quando a gente foi junto para ver o Zeca Pagodinha? É isso mesmo. A gente foi junto lá ver, pô. É isso mesmo. E tu é amigo dele, tu falou, meu irmão, vou falar para o Zeca, vou falar para o Zeca, sei que Zeca Pagodinha, vamos lá no show do Zeca Pagodinha. E tu gosta do Zeca Pagodinha. Quem não gosta, parceiro, parceiro. Quando eu falo gosta é porque ele canta as músicas, ele conhece. Conhece. Ele chamou no palco, Claudinho. Chamou no palco, pô. Eu estava lá contigo, pô. Ele estava cantando aquela música. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo, aumentei minha fé em Cristo, soube de ver com todo mundo na hora de trabalhar, levanto sem reclamar e antes do galo cantar, já vou. Aí vocês vão se reclamar, só te conto, volto para o lar. Já, pô. Eu falei para você que eu não sou mais disso, não perco mais, não perco mais minha vida à toa, não traio mais a minha patroa aí do palco, ele fala assim, eu, meu compadre Estepano, dois mentirosos. Eu estava lá, pô. Eu estava lá. Agora, uma mesa de bar, quem bebe mais? Você ou Zeca? Zeca bebe pouco. É mesmo? Ele é malandro. É mesmo? O Zeca não é bobo, não. Ele bebe num ritmo... Ele vai rolando, né? Vai, vai rolando. Porque tu, eu acho que ele é dele. Eu sou afobado. Eu sou afobado. Sou afobado, muito afobado. Quantas cervejas o máximo que você já bebeu assim, um copo de cerveja? Quando eu tinha saúde mesmo. Porque, pô, isso aí... O que foi o recorde? De chope? Ah, eu já... Record de chope. Eu já bebei 35 chopes. 35 chopes num dia? É. E aí? Saiu carregado? Depois eu parei... Não, não, não. Sai mais um... Eu parei de contar... Depois eu passei a contar quantas horas eu bebi. Aí eu falei, eu sentei lá duas da tarde e saí a meia-noite. Então eu bebi dez horas. Meu Deus. Malandro. Você sabe que o meu irmão, meu falecido irmão Macarra, ele também bebeu uma vez numa noite 35 chopes, malandro. Mas ele não ficava bêbado. Ele ficava assim, alegre. Ele não ficava bem engraçado nisso. Não. E no dia seguinte, sete e meia da manhã, ele estava trabalhando. Porra. Coisa de maluco. É impressionante. Coisa de maluco mesmo. Coisa de maluco. Eu não sei como é que é. Agora, rapaz, eu falo que chega com a certa idade, você vira PM. O que é PM? PM é o seguinte, trabalha 24, descansa 48. Agora, eu estou igual ao PM. Se eu tomar um porre hoje, eu fico 48 horas depois gemendo. Ai, ui, ui. É isso mesmo, eu também sou assim. Eu pensei que PM era palmolio. Também. Como é que está a tua vida sexual? Depois, tu está comparecendo. Que bonito isso. Tu está comparecendo. Ai, que bonito isso. Tu toma uns negocinhos? Não, não, não. Viagra, eu pensei, quando eu tomei uma vez, eu não sabia se eu estava gozando, eu morria. Daí eu nunca mais... O olho começou a sair para fora. Vou dar uma quentura na cabeça. Eu falei, pô, peraí, pô. Parece que eu tomei aqueles... Como é que chama? O contrato para fazer... Tu está casado há quanto tempo, Estepan? Desde 30 e tantos anos. 35. Caramba. Há muitas copas do mundo, né? Eu sempre conto meus casamentos, tem várias copas do mundo. Você sabe que meu filho, meu filho, uma vez chegou aqui, meu filho que mora na Inglaterra, eu estava na farmácia, e meu filho era pequeno ainda, e eu estava comprando umas... Eu estava vendo ali uns preservativos, umas camisinhas, e ele, ó, pai, ó, pai, o que significa isso, esta camisinha com três, com três, com três, escrito três camisinhas? Eu falei, pô, filho, isso aí é para os noivos. Pô, os noivos, né? Eles transam sexta, sábado e domingo. Aí, ó, pai, e esta aqui com seis camisinhas? Ele falou, pô, filho, isso aí são para os namorados. Eles transam segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, e descansa no domingo. Ó, pai, esta camisinha com doze, eu falei, isso aí é para os casados, janeiro, fevereiro, março, abril. Como é que está a tua situação, Estepan? Você está comparecendo como você está na fase do janeiro, fevereiro, março, abril, ou tu está jogando ainda? Não, rapaz. Estepan, como é que você está isso aí? Você sabe que eu parei, né? Parou de quê? Parei com o negócio de foder, dá muito trabalho, rapaz. o negócio, porra, entendeu? Eu, o senhor, começa a ter outro, tem dia, um quer, o outro não quer, não sei o que, dá briga. um dos motivos que os casais se separam é esse negócio de querer foder. O casal que não quer mais foder fica junto para o resto da vida. É mesmo? Não dá. Está nessa fase agora. Há muito tempo. É mesmo? Não tem trabalho, né? Não tem trabalho, não tem esforço. Há muito trabalho e esforço. Ah, toma banho, não sei o que, desce, não sei o que. É igual o amigo meu que falava assim, eu adoro praia, mas puta que pariu, entra na água, molha, volta, tem areia, não sei o que, sol, parei de ir. Mas quando ela quer, qual é a de chuva que você dá? Porque a mulherada, a mulherada quando não quer, ela bota a roupa do Mickey, ela bota o pijão do Mickey, ela dor de cabeça, tu inventa o que? Ela fala, de repente a sua mulher desia e fala, hoje eu quero, amor. Eu falo, eu estou menstruada. Ah, que fase. Ai, meu Deus. Tu também está nessa fase, Rabino? Não, ainda não, cara. Não estou nem casado, está ótimo. Tu está com o palhaço mesmo? Está com o palhaço ainda estou bem. Está com o palhaço mesmo? Não está com o palhaço mesmo? Graças a Deus. Que fase. Rapaz, esse negócio é um negócio tão sério que eu conheço um cara que vendia, era um falsário. E aí, quando saiu o Viagra, eu encontrei coisas, lá de Pilares, inclusive, ele falava pra mim, ele, porra, esse negócio é o melhor negócio do mundo, eu estou vendendo Viagra falso, eu estou vendendo, porra, eu quero dinheiro. eu falei, porra, Stepan, não tem reclamação, que porra, o cara mente, eu pergunto, como é que foi ele? Porra, foi bom. Ele nunca vai falar, foi bom. Ninguém diz que não funcionou. E quando reclama, eu falo, então, o teu caso é mais sério, tem que procurar um médico. Esse malandro, esse é bom, hein, velho? Agora, Stepan, esse é bom, esse é bom. A gente estava conversando aqui um pouco antes aqui, você é o cara muito bom de internet, de comprar coisa na internet, não é? Não, não, eu sou ruim de puta aqui, padre. Conta pra gente aí. Não tem jeito, nada meu funciona, eu compro, pago as coisas. Pior que, tem serviço aqui de internet, que cobra o mesmo serviço, em três cartões de crédito diferentes, que eu pensei que um não funcionou, eu botei o outro, botei o outro, eles cobram de dúvida, ninguém devolve. Pra comprar, então, aquelas propagandas me alucinam, que chegou, corta rápido, qualquer coisa, eu fico, caralho, isso é bom mesmo, isso é bom mesmo. É, pá, taca o dedo, pique-se, não sei o que, eu pago, pique-se na hora, então, eu pico, pago, o negócio, e o negócio não chega nunca. Não chega, você compra. Mas o que é que tu acha que não chega? Botou o endereço, Stepan, tem que botar aqui. Tudo, tudo, bota aí, pra preencher aquilo, o cara quando vai te fuder, ele não, ele pode te dar um golpe, ele não dá um golpe assim, ah, me dá aí não, o cara, é um 71, eu conheço o 71, mas você sabe que isso aqui é o 71 moderno, internet é o 71, é igual maluco, por exemplo, hoje eu convivo com maluco da internet, eu já sei que é um tipo de gente que existe, que é um maluco da internet, que antigamente eu convivia com maluco de rua, maluco de rua chegava pra você e falava, Focão, tá chegando ali, olha aquela lua ali, tá caindo, tá caindo o pé da do céu, essa parede, o maluco falava umas coisas, mas como maluco a gente não deve contar, Amélia, 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 não te larga, Amélia, eu só vou te pedir uma coisa, Amélia, se você me embriagar, depois não abusa de mim não, então eu estava falando, maluco de rua, antigamente eu não falava, eu sou Napoleão, não sei o que, aí você não contraria, maluco não se contraria, é isso mesmo, tem razão, hoje é o maluco da internet, eles falam um negócio, pô, chega pra, se você falar que, nossa, deu um arroto, vem 40 receitas, contra arroto, toma 4 a de vir, uma berruga no cu, não sei o que, o caralho, é uma foda do caralho, é cheio de médico, de cientista, do caralho, os caras sabem de tudo, eles dão um palpite, não, não faça assim, não sei o que, acorda de manhã, um dia desse eu abri, eu falei assim, não, aí já é demais, estava ensinando a cagar, como é que você senta no vaso, se você sentar assim, aperta aqui, aí tinha lá, a pessoa mostrando, não, não, cara assim, tinha pra ficar, pô, eu falei, pô, tá certo, aí eu falei, pô, com 68 anos, eu não sabia cagar, tinha que aprender na internet, rapaz, e cada um fala o que quer, acredita no que quer, e se tu falar que não, você até é doido, que vem de porrada, então eu falo, é um maluco da internet, eu aceito tudo, por isso que eu não tenho esse problema mais na minha vida, esse livro que eu escrevi aqui, que eu trouxe pra vocês, chama Garimpo de Almas, é meu primeiro romano, mas a primeira, Sérgio, não adianta você ver que não tem figura, que é ler, não tem foto, não tem, não tem nenhuma, não tem ferrado, eu tô ferrado, é só pra ler mesmo, Sérgio, eu tô ferrado, só tem letra mesmo, só letra, porque eu gosto de ver as figurinhas, é claro, é por isso que eu vou te dar o limite, tem um álbum da Copa, agora, aí tu me derrubou, meu irmão, só letra mesmo, aqui ó, leu o texto aí, não, a primeira frase do livro é, tenho inventado muitas histórias a meu respeito, algumas boas, outras ruins, então, isso aqui pra mim, essa primeira frase, é o significado da vida pra mim, histórias a meu respeito, eu invento, as outras pessoas inventam, e eu vi que, eu não perdi tempo, negando, a pessoa chega e fala, posta, eu soube que você, eu falei, é, pois é, acontece, ah, te viram ontem, não sei, eu te falei, eu passei lá, cara, eu vou ficar, você fez tudo, né? É claro, vai ficar falando que não, não adianta, não adianta, o cara chega pra você e fala, você estudou comigo no Santo Inácio, você fala, meu amigo, eu nunca estudei no Rio de Janeiro, eu sou de Goiás, porra, tá querendo negar agora, porque virou artista, eu falei, tô de sacanagem, tu nem vim, fala primo, aí é bom, a vida que serve, é isso, o maluco não se contraria, é isso, você viu o cara, você viu o cara agora na internet, que o cara se pendurou em cima do caminhão, e veio, pegou a carona, o cara do caminhão, se você não sair, eu vou continuar, e o cara, Brasil, e porra, se trecou no para-brisa, meu irmão, é o que eu acho lindo, é o seguinte, mas o que a vida é, eu fiquei pensando, o que salvou ele, é que o vento bate contra a ajuda, ele pregava, porque se ele tivesse na rabeira, ele não for, mas, mas, ele vai ser aquele, virou meme, tudo, virou meme, tudo, vai ser aqueles homem-aranha, quando, 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 eu cheguei aqui, no negócio mais louco do mundo, meu irmão, e o cara do caminhão fala, pô, você vai comigo, aí ele fala, você quer a carona, você vai comigo, e o cara acelerando, e o cara passando assim, na avenida, bicho, muito engraçado, eu vi, eu vi, aí eu fiquei pensando, depois, como é que o cara voltou, né, velho, porque andou pra cacete, o negócio foi embora, como é que esse cara voltou, como é que acabou, o cara parou, parou, ele soltou, ninguém sabe, eu nem sei, só vi o vídeo, o meu vídeo, deve ter parado, o cara não morreu, não morreu não, não foi nada, ele falou pra parar, ele já deu entrevista, já deu entrevista, tá famoso, daqui a pouco, o que esse cara vai vender de paraíso, esse cara tem que fazer comercial de parabrisa, se vacilar, já tá fazendo, hoje em dia, na internet, é assim, deve estar com um bilhão de seguidores, eu fiquei impressionado, como as pessoas estão loucas, carnaval, estão doida, doida, tá, o mundo tá muito, eu vi, eu vi um que porra, eu vi um assim, andando assim, que nem o, parecia o Don Quixote, parecia o Don Quixote, você viu, aí, Brasil, Brasil, eu falei, meu irmão, só ele sozinho, marchando, sozinho, sozinho, marchando, parecia o Don Quixote, você viu, eu pensei que era, eu pensei que era a porta dos fundos, alguma coisa, mas não era, não era o cara mesmo, irmão, as pessoas estão loucas, eu não vi não, irmão, neguinho tá louco, você acha que as pessoas estão mais malucas agora do que da nossa época, lá pra trás, pai e tal, que pô, as pessoas, eram muito loucas, na nossa época lá, a juventude era muito drogada, né, bicho, todo mundo entrou na época do Mandix, deixa eu te falar uma coisa, não tem problema nenhum, ser doido, sempre fez parte, é que eu chamo assim, a loucura do bem, e a loucura do mal, você ser doido, não tem o menor problema, porque, pô, até eu já vi todo tipo de doidão, de não sei o que, que não prejudica ninguém, agora quando a tua loucura, começa a ser uma loucura dirigida contra os outros, de ódio, né, com o ar, aí é uma merda, aí é doença, né, porque, pô, ser muito doido é outra coisa, o cara, pô, inclusive, quando você fala em droga, teve um momento em que a droga era, o distorga, o distorga daquela época, de tudo, tinha uma droga que foi uma droga do bem, e hoje em dia foi uma droga do bem, as pessoas faziam mal a si próprias, né, tá fazendo sinal, o Serginho, não, o Serginho chegou, o Serginho, o meu Deus, o Serginho, o parceiro dele da Gorila, aliás, o Estepã, ó, Serginho, que porra é, Serginho, tu virou um homem, é, acontece de vez em quando, essas coisas, aliás, Serginho, você que vendeu um seguro de vida pro Estepã, pô, não, isso aí, pô, não, caro pra caralho, barato, o que, eu sou, eu, é barato, é barato, é barato, é a turma do Gorila, lá, pô, da, 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 Fala que vai fazer, met lá, met lá, você tá falando aí, não, mas é que eu minto, por exemplo, toda vez que você vai trabalhar agora, tem que fazer seguro de vida, esse, finema, o caralho, porra, aquele relatório que eles perguntam, pra fazer o seguro, eu minto, todo, igual aquele negócio de avião, que você tá trazendo droga, o cara fala, não, quando você vai entrar nos Estados Unidos, os caras perguntam, tá trazendo droga, tá trazendo bomba, você vai falar que tô, você fala, não, tô, não, 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 eu nunca entendi isso, seguro também na hora de fazer, não, 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 bebe, não, 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 já teve doença cardíaca, não, 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 foi internado, não, 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 eu falo, pô, igual lá, uma vez eu tava na TV Globo, entrou um dirito, um rapaz novo lá no departamento jurídico lá, e eu fui assinar um contrato, né, aí eu cheguei e ele falou tudo bem, prazer, aqui está o seu contrato aí eu peguei ele falou assim, você não vai ler? eu falei, claro que não, se eu ler eu não assino eu vou assinar tudo e é verdade, que nem remédio se você pegar a bula, você não toma remédio contra indicação, se eu tomar esse remédio eu já rasguei várias bulas eu pego a bula e rasgo eu compro o remédio, leio a bula e não tomo não tomo eu um dia eu liguei pro meu médico eu falei assim, doutor, esse negócio você me falou pode dar tachicardia ele falou, não, mas dá eu falei, tá aqui na bula aí ele falou, não, 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 não liga pra isso não não liga, não dá pra tomar é que as vezes é uma possibilidade muito pequena de dar, mas tem que botar possibilidade pequena, você pega você é essa, vai que eu sou 0,1% você falou, tava falando do Zeca o Zeca, ele tem mais essa teoria fala, Stepan, tem gente que pode fazer merda a vida toda, não acontece nada mas, se você fizer cai na primeira vez ele mudou pra casa aqui na barra, que comprou a casa ele mudou, três dias depois foi lá, a Light, não sei o que, pra falar que tinha um gato lá dentro, só que o cara que morava lá, tava 15 anos usando aquele gato porra, assim, ninguém nunca tinha visto nunca aconteceu bastou de comprar a casa acharam o gato eu nem sabia o Zeca Pagodinho, sacou ele eu vi uma foto do Zeca Pagodinho tomando uma água assim, né aí veio assim, isso é fake o cara bebendo uma garrafa d'água, ninguém tirou uma foto e falou, isso sim é fake isso é fake vai ficar essa porra que não acaba mais não vai acabar agora vai acabar agora, a gente já fez o que é cerveja, não acaba não não, a cerveja é de medo a gente já só que, ó, isso é que eu fico putz se isso aqui não fosse imperial e não tivesse graça, império porra, eu duvido que ia ter essa fartura toda se a produção tivesse que comprar e trazer não entendi a piada a Mery ele falou que se não fosse um patrocínio se ia ter cerveja aqui pra ele tem cerveja pra você à vontade aí quando eu cheguei eu falei ah, império quando a gente soube que você vinha aqui, bicho ó, se você abrir aquela gaveta ali tem de tudo tem tudo ali pra você por exemplo o Viaga pode jogar fora pode jogar ele falou que ele tá aposentado não, 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 não não uso mais ele falou, fala pro Serginho o Serginho antigamente eu falei pro meu velho falou que dá muito trabalho agora atrasado e porra você entrava no meu quarto antigamente você olhava porra, tinha revista Playboy pôster, o caralho você entra hoje tem o que? remédio pra pressão ele falou, Serginho ele não chegou a tempo aqui ele falou que porra que hoje em dia a internet tá demais que hoje em dia até como é que foi a última que você viu aí como é que era? ensinar a cagar ensinar a cagar eles ensinam tudo qualquer coisa ensina tudo não pode sentar pra frente caga de maneira correta ensina tudo faz assim que é pro reto aí bosta o desenho aí eu tô assim querendo cagar tô olhando aquele negócio aí bota aí eles falam assim tem uns que falam pegue um banquinho pra botar os dois pés porque aí a posição correta é essa eu falei porra o Kama Sutra ensinava você a foder agora é porra eles querem ensinar a cagar como é que eu falei pô será que eu caguei errado a vida toda? 68 anos 68 anos de cagando errado meu Deus do céu quando que o seu fogão vai te dar alegria novamente? pô o Botafogo o Botafogo hoje já ganhou? Botafogo quando é que o Botafogo vai te dar alegria agora? você tá gostando do Mengão do jeito que tá você tá gostando do Flamengo do jeito que tá ele tá perguntando o Serginho tá perguntando eu não respondo sobre coisas que eu ignoro que pra mim não existem como isso por exemplo Botafogo e Flamengo você acha que quem tem mais título e quem ganhou mais? pô tá de sacanagem eu sou fluminense eu falei uma pergunta eu deixei as crianças lá de casa na Olimpíada que foi feita no campo do Flamengo votaram os três com Covid como é que é? as crianças foram num evento lá no campo do Flamengo votaram tudo com Covid eu falei porra as crianças pra que você deixou ir lá de lá só vem coisa ruim mesmo agora por causa de criança eu tive que ir lá inscrever quase que a minha esposa a Desirê isso é um absurdo isso é uma bobagem eu falei eu não piso eu não entro aqui nesse antro isso aqui é um lugar que me faz mal o Flamengo é faz mal não faz mal para com isso faz não faz mal não é porque você não é Botafogo se você um dia fosse Botafogo você ia saber Flamengo é o mais querido do Brasil você é o maior torcido do mundo é o melhor time do mundo do planeta agora porra deixa a gente viver em paz porra porra votem quem você quiser mas não vem me convencer não porra caralho eu sou fluminense você desde criança que era doentinho há quanto tempo você não vê o título do Botafogo você que viu muito faz tanto tempo não 95 foi ontem São Paulo campeão brasileiro 27 anos vários cariocas o que é isso diante da história da história diante do mundo mas o Fogão é o que mais cedeu os jogadores da seleção fala aí o Botafogo é o que mais cedeu os jogadores da seleção a vida toda porra Gerson tudo Garrincha Quarentena hoje os 10 maiores tem 5 do Botafogo hoje saiu o ranking os 10 maiores jogadores tem Romar tem Ronaldo tem Pelé tem 5 do Botafogo qual foi o dia que você mais sofreu pelo Botafogo qual foi o jogo que você mais sofreu você falou assim meu irmão acho que eu vou morrer porque porra teve os jogos aí do Botafogo cara quase todo dia quase toda vez mas porra mas é dá uma alegria eu sou eu sou do eu não torço contra meu time meu irmão era Botafogo esse é bem louco deve ser a pessoa morreu né morreu morreu desgosto claro só pode ter sido agora deixa eu te falar um negócio morreu meu irmão era Botafogo é bom demais meu avô era Botafogo meu pai era meu irmão era quem não é é pra dar desgosto à família se fosse um bom filho era Botafogo se gostasse do irmão hoje era Botafogo desse desgosto época do do Paulo do Paulo César Caju Paulo César Caju foi do Botafogo é uma grande verdade porra meu irmão Botafogo Jairzinho hein Jairzinho Jairzinho porra se a gente for falar se a gente for falar mesmo aqui o Botafogo era uma seleção Garrincha não era do Botafogo garrincha quarentinha nas teclas alvinegras nas teclas alvinegras do piano vem surgindo o som de um hino glorioso de uma estrela solitária Garrincha quarentinha Nilton Santos e Didi ainda estamos por aqui torcendo pelo fogo arrasando com Vasco vencendo o Fluminense olha o breque batendo no Flamengo isso é música que é feita aqui pelo seu compositor você que fez essa música? eu e a torcida 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 eu e uma porrada de torcedor bêbado no baixo gás mas o que você acha que aconteceu com o Botafogo porque o Botafogo sempre foi um time tradicional de repente começou como tudo no Brasil como o próprio país aconteceu em momentos em que você é bem administrado você é bem cuidado você tem uma postura decente tem investimento tem amor tem investimento tem seriedade e as coisas vão bem quando isso não acontece é a falência é a decadência isso aconteceu com os clubes os clubes no Brasil agora estão vivendo outro momento vai se virar uma página o Botafogo virou sociedade todos os clubes vão virar isso vai ser uma outra página da história a história dos clubes no Brasil é muito triste o Rio de Janeiro que é um lugar que tinha mais clube tradicional não estou falando de clube de futebol não estou falando do River do Elite de vários clubes de Guanabara de Guanabara e tal todos foram à falência porque mudou o tipo de sociedade e assim no futebol não pode ser o clube eu sou sócio o clube Botafogo o clube tem uma quantidade de sócios ali mínima que acaba não podendo gerir mais o destino de um por causa do futebol de um milhão dois milhões você tem clube que tem dois mil sócios pega o São Paulo sei lá tem cinco dez mil sócios e tem seis milhões de torcedores que se diz São Paulino e tal então tem que haver essa mudança você compreendeu porque senão vai ser essa decadência e a gente não pode o Botafogo sempre foi um time de tradição olha Botafogo Botafogo campeão desde mil novecentos e sete agora mudou para sete que nós ganhamos na justiça vocês estão mudando a história vocês estão mudando a história em cada jogo o Botafogo por isso é que tu és e has de ser nosso imenso prazer tradições aos milhões tem também tu és o glorioso não podes perder perder para ninguém e outros esportes sua fibra está presente honrando as cores do Brasil de nossa gente preta e branca na estrada de louros num facho de luz tua estrela solitária te conduz eu vou chorar eu estou emocionado ele erra a música e fala que vai chorar são sete um do cacete eu sei o que eu sei o que a minha firma que eu vou fazer chama 171 production o que que é isso o que que é isso 171 production 171 production production and from Brasil e cara e seleção brasileira você que gosta do futebol bababá nenhum jogador do Botafogo foi convocado para a seleção brasileira você acha que teve alguma injustiça não e tu gostou dessa convocação da seleção brasileira não seleção da legião estrangeira por que tem dois aqui do Brasil dois do Flamengo do Brasil três né um do Palmeiras pegaram tudo de lá mas o futebol está lá mas são brasileiros né brother é isso aí é uma tendência que eu acho que é como eu te falo tudo muda né Serginho os técnicos agora são portugueses meu irmão você vê os técnicos são tudo portugueses aí que pô do Palmeiras é português que trouxe o título as coisas mudaram mesmo botava fogo também em Ucrália agora o que eu falo é o seguinte antigamente eu sou da Copa de 58 eu tinha 5 anos mas me lembro 62 70 o tempo vai mudando as Copas do Mundo até um certo ponto por exemplo a Copa do Mundo era uma coisa interessante ninguém conhecia o futebol que estava se jogando em outro lugar ninguém tinha notícia não tinha internet tinha filme tinha porra é verdade então de 4 em 4 anos se juntavam num lugar pra ver qual o futebol que está se jogando no Brasil na Hungria na Bahia ia ali pro pai ia ali que se cruzava uma porra com a tática não sei o que então isso foi mudando eu acho que futuramente vão fazer uma vão ter que arrumar uma outra tipo de Copa vai ter a Copa do Mundo mas vão ter que arrumar uma competição que digamos assim é uma ideia sempre que eu tive você vai fazer seleções em que obrigatoriamente o jogador que estiver naquela seleção tem que estar jogando no seu país de origem há pelo menos um ano aí vai ser difícil isso aí é difícil mas eu estou falando você tem uma outra competição mas aí você por exemplo qual é a seleção será que o Brasil hoje estamos com o campeonato brasileiro será que nós não temos condições de ter 26 jogadores 26 jogadores de todos esses times que estão no campeonato brasileiro bom se 3 está indo para a Copa 3 é só mais 23 será que a gente não tem 26 jogadores capazes de formar uma seleção brasileira que joga no Brasil compreendeu é é verdade é porque pode é para você ver qual é o futebol que está jogando no Brasil não porque você tem um confronto hoje de Europa essa seleção não é uma seleção brasileira ela é feita por brasileiros mas tudo da legião estrangeira está todo mundo lá está todo mundo lá isso é o que isso é uma questão de força do capital do dinheiro é o que eu digo aqui por exemplo eu estava dando uma entrevista para nós tudo é mais difícil a TV Globo hoje onde eu trabalho estão fazendo uma novela antigamente a gente competia se ia ter mais audiência do que a Bandeirantes do que a Record do que a SBT hoje em dia você está competindo com a Netflix com a Amazon com não sei o que mas ao mesmo tempo é uma sacanagem porque se os caras lá fora fazem um programa de 10 milhões de dólares para eles 10 milhões de dólares é 10 milhões de dólares você aqui tem que fazer um programa para competir com eles que custa 10 milhões de dólares mas para nós custa 60 milhões de reais você vê que é está entendendo é injusto isso eu fiz uma participação no filme do Mib eu fui convidado e fiz uma participação no filme do Mib Homens de Preto o Mib 4 o pessoal me chamou e eu fiz uma participação nesse filme e eu acabei de fazer meu filme agora o malandro errado que deu certo você sabe no terceiro dia de lançamento do Mib sabe quanto que eles faturaram no terceiro dia 124 milhões de dólares foi o preço que eles gastaram para fazer o filme no terceiro dia de lançamento já estava ganhando faturaram 124 milhões é uma coisa impressionante eu fiz um filme aqui agora no Brasil puta de um filme a Daltal Distribuidora o Marco Antônio Carvalho é o diretor o Pedro Antônio também na supervisão é da Melodrama um filme porra meu irmão os caras fizeram um cinema alto nível o cinema o pessoal que gasta 7 milhões 6 milhões aí as vezes nem retorna ó Mery você vê a diferença eu vou beber água ó Mery ó Mery fala aí Mery traz a Império e vamos falar da Império vamos falar da Império a Império não é uma delícia é gostosa a Império não é uma delícia não é leve até no supermarketing eu fiz agora a Império só farei se tiver algum acordo o cara está bebendo a Império você vai receber sempre a Império agora na sua casa e que pã ela vem a médica ninguém abre uma garrafa como você você que é cervejeiro a Império a Império é muito levinha as pessoas falam sempre que a Império é muito leve é gostosa e é puro malte puro malte esse QR Code aqui olha que coisa interessante entra aqui ó nesse QR Code aqui em cima tem um QR Code aqui é que você está aqui você não vê mas aqui está aqui ó se você entrar você vai ver como é que é feita a cerveja é um filme maravilhoso é um websérie a lei da pureza da cerveja a lei da pureza da cerveja como é feita a Império como é que é feita a Império você vai falar você que é cervejeiro é com o núpulo de Hallertal já ouviu falar do núpulo de Hallertal? descubra esse mistério como é feito a Império ele agora falou certo vocês são 7-1 demais ele agora falou sério desculpe o mistério até o Estepã aprovou a Império então meu irmão um profissional aprovando a Império isso é porque realmente o negócio é bom o Estepã é cervejeiro mesmo se deixar ele acaba é o dono da Olegário Maciel aqui na Barra da Tijuca tem uma estátua vou botar uma estátua ali sua puta que pariu não bota não que o passarinho vai cagar em si o presidente do retiro dos artistas meu irmão o presidente não sei se ele ainda agora pra você pegar o DRT pra virar você não tá no DRT? ainda foi presidente do sindicato dos artistas foi presidente do sindicato dos artistas muitos anos muitos anos não sou mais não foi as pessoas falavam assim ó eu preciso de um DRT fala com o Estepã fala com o Estepã na verdade o Estepã que ele que manda o bagulho o Estepã era severo mesmo a pessoa tinha que ter não sei como mas não pode não pode não pode também né fazer uma bandera com a canoa secada mas eu acho que a nossa profissão tem uma coisa boa eu sempre falei isso assim como jogador de futebol como artista de uma certa maneira não adianta você ser filho de alguém ou que te proteja ou que te bote numa bocada se tu não for bom tu não fica é verdade não é porque tu é filho do presidente do Flamengo que você vai poder jogar na ponta esquerda no Maracanã é verdade sai daí o filho da puta que vai apedrejar então tem muitas profissões que você esconde o incompetente arruma um carguinho pro seu filho pro seu afilhado pro seu amante pra não sei o que bota ali atrás ninguém sabe se ela é boa se ela é ruim se ela é ruim nem nada mas a nossa profissão não tem que botar a cara tem que fazer e tem que ter aprovação do público ou não exatamente porra a gente tem um juiz severo que é o público que é o público público porra ele ele não perdeu ele até faz de contar na tadinha deixa ele é ruim mas deixa ele um pouquinho mas chega uma hora que não tem pra sai daí porra dá vaga a outro entendeu muita gente te pedia isso assim porra arruma o DRT e tal pra tu e tu falar pede eu sempre eu sempre fui muito eu trabalhei muito pra não ter preconceito ao contrário o que que eu falo que é o preconceito ao contrário eu por exemplo eu peguei todo o Nós do Morro que é um grupo de teatro importantíssimo na favela do Vidigal o Guti o Guti Fraga e falei vamos profissionalizar todo mundo que tá ali estudando teatro na favela há cinco anos vale mais do que qualquer curso em qualquer outra escola porra peguei o Nós da Rua do Amir Haddad peguei os Fudidos Prevelenciados peguei os grupos que tinha e profissionalizei graças a Deus só deu gente certa é verdade muitos talentos muitos talentos naquela ocasião por que Serginho eu pensava que o problema do Brasil é você não permitir que as coisas se elitizem o que que é elitizar elitizar é você cortar o acesso das pessoas pobres a determinadas circunstâncias seja no esporte seja na arte seja no aonde quer que seja no estudo na faculdade porque não tem depois chegou um momento que eu falei peraí um curso de teatro é caro pra caramba não tem escola pública só tinha uma escola no Rio de Janeiro que ensinava não né a Cala é particular pagava eu tô falando só tinha a Unirio que era a faculdade a Martins Pena que era quem era eu falei daqui a pouco nós vamos elitizar a nossa profissão não vai ter mais pobre não vai ter mais negro não vai ter filho de pobre na nossa profissão então vamos ajudar a que as pessoas dos grupos de comunidade possam ir isso é no esporte também não pense não que o esporte não tá ficando elitizado várias categorias esportivas hoje você tem que ter grana pra pagar pra estudar pra fazer uma natação pra fazer uma ginástica olímpica ah tem umas bolsinhas aqui um clube dá uma bolsa o outro dá outra busca um talento extraordinário bota mas até escolinha de futebol é caro é verdade você compreendeu então isso isso tem uma tendência que tudo que pode ser inclusivo não pode ser excludente compreendeu tem que ter bolsa tem que ter tem que ter chance oportunidade no surf em todos os esportes tem que ter oportunidade pras pessoas pobres poder nós precisamos necessariamente se nós quisermos ser um país decente nós precisamos de todas as maneiras criar todos os esforços pra poder ajudar que as pessoas pobres e miseráveis desse país tenham condições de sair dessa dessa situação pra poder como você disse muito brilhantemente pra ter pra poder ter a mesma oportunidade igualdade de oportunidade isso é que é importante é verdade você tem que ter pelo menos a chance não pode ficar apostando corrida em que tá todo mundo quando tá curvando a curva de chegada fala agora sai corre atrás vê se tu alcança isso é desumano é tá entendendo tem que pelo menos largar junto é verdade os melhores chegarão na frente os piores vão ficar na metade e os piores dos piores vão desistir e os piores dos piores vão nem querer correr mas se tem uma corrida a oportunidade a largada tem que ser igual pra todo mundo pá cai todo mundo um vai chegar foda-se isso é do ser humano não tem todo mundo igual né todo mundo com a mesma competição mas você não pode querer fazer uma competição com regras desiguais então é isso na arte em tudo é isso você quer ver uma coisa que eu sempre eu sempre conversei isso com as pessoas e uma coisa que eu fico às vezes assim muito triste eu vejo pessoas que fazem o teatro estudam o teatro quatro, cinco anos fazem carro fazem isso fazem aquilo seja lá o que for que eles fazem e eles não tem uma oportunidade de fazer um teste não existe aquela coisa de por exemplo você é médico você vai trabalhar num hospital na nossa classe artística não existe aquele negócio você vai ter a oportunidade de fazer um teste caralho é às vezes nenhum teste é cruel é cruel é cruel a pessoa estudou 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 se matou ela fala assim eu só queria fazer um teste um teste para uma novela um teste para um filme e ela não tem oportunidade não é uma coisa para você fazer um teste aí a pessoa fala porra tem muita gente assim eu estudei 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 a pessoa fala porra tem sincera você sabe aí começa a porra da depressão das pessoas e o pior desemprego o pior desemprego é o nosso é o de artista eu sempre falo isso porque porra você quando quando você é um engenheiro um médico caralho um diretor administrativo você leva um currículo entrega no lugar a pessoa olha aquele currículo joga meu currículo não foi aceito quando é o artista é você que não foi aceito você sua cara seu rosto seu corpo sua respiração sua voz são tudo você sofre com aquilo entendeu você falou um negócio tão interessante que uma vez há muitos anos a primeira vez que eu fui a Nova York eu conheci um um reduto lá uma boate um negócio um sótão lá assim tinha um piano um palco e não sei o que e aí os artistas entravam ali você sabe quem é que ia pra lá as pessoas que não foram aprovadas nos testes da Broda mas como o cara que fez o teste pro piano ele sabia tudo do musical aí chegava lá e começava a tocar aí aparecia uma mulher que tinha feito o teste pra cantar e que sabia tinha que cantar rapaz virava um espetáculo de alto nível que o cara o segundo o terceiro colocado que nem o The Voice as pessoas que vão saindo de repente se juntarem pra fazer um show todos eles cantam maravilhosamente mas eu acho que devia ser uma lei a lei devia ser assim você se formou automaticamente todas essas televisões que fazem gramaturgia todas as pessoas do cinema deveriam ser assim é uma cota pra quem se formou tem direito a fazer o teste eles fazem cadastro fazem tudo lá você até tem oportunidade de gravar mas é difícil até te chamarem pra concorrer a um personagem o Brasil é um lugar que faz teste com 50 anos de profissão sim sim, sim, sim você porque eu falo quando eu vejo o Jó eu falo pensa bem que nunca você vai chegar estabilidade no mundo capitalista quem der é grana você ficou rico tem dinheiro o caralho você é independente se tu tiver dinheiro papai não quero mais trabalhar foda-se enquanto você tiver que lutar você não tem estabilidade é verdade o cara que tem 50 anos de profissão no Brasil como ator como atriz como artista ele tem que correr atrás todo dia como quem está começando praticamente se ele precisa trabalhar pra viver ele tem que correr atrás vai acabar um trabalho você acha que eu não tenho que pegar o telefone ligar pra fulano ó pô, tá acabando aí pô vem aí o que tem aí eu sou eu estampando essa ciência acerta filme melhor ator de não sei o que porra aliás de novela são quantas mais de quantas aqui ó Bandeira 2 Duas Vidas O Asco Feijão Maravilha Feijão Maravilha Plumas e Paetez aqui ó O Amor é Nosso Caso Verdade Fica a Verdade Episódio Irmã Dulce O Homem Proibido Viveu Deolindo Vieira O Del Louco Amor Vereda Tropical porra é muita novela Selva de Pedra eles não botaram aquele cu que eu queria tanto Selva de Pedra o outro o Sexo dos Anjos Mico Preto o Sorriso do Lagarto Mery serve a império pra ele Mery Anos Rebeldes o ator mais rico do Brasil Mulheres de Areia Pátria Minha olha a quantidade você decide como o corno ah você decide aqui ó o corno convicto isso que eu queria falar tu fez o você decide porra o corno convicto era isso que eu queria falar porra como é que foi isso agora do corno convicto eu esqueci rapaz corno que é bom esquece é o Silas porra aqui ó você decide o corno convicto porra você decide porra o corno convicto puta malanda aqui ó aí vem aqui ó Zaza Ilda Furacão Zaza Força de um desejo meu irmão ele fez muito Uga Uga tem estudo Estepan com quem você não trabalhou aqui na não tem você trabalhou com todo mundo é verdade até eu fiz novela que você fez aqui que a gente nunca nem se encontrou mas a gente fez alguma coisa com o Panacan a casa das sete mulheres pois é agora ele fez agora me diz uma coisa aqui que loucura cara tem muita coisa aqui Zorra Total faz a sua história Zorra eu fiz muito Cobras e Lagartos porra meu irmão Cobras e Lagartos Magnífica 70 Vai Que Cola Multishow ele fez de tudo sob pressão você fez um programa na Bandeirante que aí tu foi fazer o Chacrinha o que aconteceu foi e não foi como assim eu fui pra lá e eu como é que é como é que é ele foi contratado na Bandeirante eu fui pra Bandeirante pra fazer o programa do Chacrinha lá que a gente ia fazer só que ele não vira que o Leleco tinha vendido o direito pra Globo ah puta que absurdo manda aqui a galera ó Gilvan Jackson Jackson Stepan você é um cara sensacional grande ator arrasou fazendo Chacrinha obrigado tá aqui opa agora agora imita um gatinho agora imita um gatinho Stepan você já foi convidado pra ser ministro da cultura ainda não do Japão tá assistindo a gente no Japão velho olha só que maravilha obrigado aí Adriana a audiência tá muito boa rapaz você tem uma posso falar nós temos uma audiência obrigado pela audiência aí ó pessoal obrigado muito bom pô tá bombando Stepan tem moral Stepan é um dos atores mais queridos do Brasil além de ser mais querido por todas toda a nossa classe que todo mundo ama é verdade todo mundo te ama cara eu votei em você quando você foi claro pô porque eu sabia o que a gente queria não só como me apoiou é todo mundo cara porque a gente queria ter um representante nosso lá né com certeza e deu numa época que ainda era mais amável a polícia estava murchando eu quero saber o seguinte essa loucura que está agora você você o Botafogo ganhou do Santos puta que parada foi bom eu nem quis ver o resultado foi bom é eu quero saber o seguinte o pessoal o pessoal o pessoal perguntando você votou você votou no Lula por causa da picanha e da cervejinha ou foi só por causa da cervejinha que tu votou hein porra meu irmão quando o Lula falou por causa da picanha da cerveja o Lula falou olha agora você vai poder comer uma picanhazinha e uma cerveja e depois eu falo é nesse que eu vou é nesse que eu vou porra eu vou te falar um negócio eu adoro fazer churraços sempre na minha casa rapaz estava ficando difícil fazer um churraço é mesmo bicho de uma hora para outra ficou tão caro é tão caro a carne é é a carne está uma porrada você gastava 200 pratas fazer um churraço para 5, 6 assim numa boa com fartura e tal hoje em dia é para rico virou churraço virou coisa para rico Ellen M eu visitava minha tia avó no retiro dos artistas minha tia avó Nélia Paula oh meu Deus Nélia Paula querida ela escreveu falava dele com muita gratidão esse instinto dele em ajudar as pessoas é verdadeiro mas também ela por neta uma das coisas mais lindas que eu conheci na minha vida grande artriz vedete vedete exatamente artista Nélia Paula ela foi do Carlos Machado foi daquela época foi né aqui vem cá você gostou da GR aqui a GR aqui a GR aqui agora você viu o cabarinho que a GR fez aqui agora eu vi o cabarinho lindo você viu o cabarinho a GR podcast a GR podcast até lindo aqui o Beto Guimarães o Beto Guimarães o cabarinho fez o cabarinho ali pra gente eu vi tu viu agora ali se o cara estiver na atividade dá até pra dar um ali fazer um grugú ali fazer um grugú fazer fazer o ié pergunta do Jurandir aqui o Jurandir momento picante do papagaio afalante vai Estepan Necesiano pergunta do Jurandir Jurandir quando você tira a calça e senta aqui o Jurandir tá perguntando quando você se olha no espelho qual é a parte do seu corpo que você mais gosta de enxergar ai quando eu tô de frente a bunda quando eu tô de costa a rola meu Deus do céu aqui ó pergunta da Rebeca Rebeca como vai a sua Rebeca momentos picantes do papagaio afalante o que você não pode ouvir na sua orelha quando tá transando que você brocha me dá o dinheiro aí me dá o dinheiro aí é muito bom me dá o dinheiro aí sabe qual foi a resposta do Wolf Maia na diferença mesmo do presidente que ele falou eu não posso ouvir se ela falar pra mim qual é o meu papel muito bom cara pergunta da Valesca Valesca quanto tempo meu amor adoro você Estepan obrigado amor o que eu precisaria ter para ser sua mulher ela não sabe que você é casado não mas não tem problema nenhum não o que você quiser amor você não precisa ter nada do jeito que você tá já tá bom chega mais manda seu endereço pronto endereço de Valesca Valesca gostosa Nivaldo Giordano Estepan demonstra um senso de altruísmo acima da média com o trabalho no retiro dos artistas e mesmo no sindicato parabéns obrigado é Nivaldo Giordano tem um pessoal ah da sua origem armênia que você é armênio eu sou filho de armênio meu Cessian Cessian foi o André né cadê o André Estepan poderia falar da sua origem de armênia povo sofrido batalhador e vencedor isso o maior orgulho de ser armênio papai Carabete Nessessian todo mundo que gosta do Estepan Estepan você é demais que coisa boa rapaz aqui Joelma adorei torcia pra você adorei o concurso da dança isso torcia pra você foi roubaleira mesmo foi mesmo foi mesmo foi mesmo olha lá ih rapaz o diretor já tá mandando recado roubaram roubaram o Esquepan o Nivaldo mandou qual a perspectiva a perspectiva de aposentadoria do artista nenhuma eu já sou aposentado já é aposentado mas como ator é por tempo de trabalho por tempo de trabalho ganho hoje a inacreditável fortuna o quanto de 5 mil reais e 230 isso porque eu consegui quase que o máximo da aposentadoria como ator isso pela rede globo isso não não você não pagando pelo INSS entendeu nada fiz e nada deixo levei no cu não me queixo aquele abraço valeu Nivaldo é isso aí Marcelo Pinheiro Ferreira está perguntando lembra dele ele também fez o amor é nosso disputava a Minha Rios com o Fábio Júnior é isso porra bicho quem levou você ou o Fábio Júnior eu falei agora tu beijou a Minha Rios não brother deixa eu te falar a Minha Rios era casada com o Roberto Carlos porra eu disputava com o Fábio Júnior porra que já estava ganhando uma fortuna com o Martins aí um dia eu subi lá na no Mário Lúcio vai lá na TV Globo falei assim vem cá vocês querem me fuder quero que eu dispute uma mulher com o Roberto Carlos e o Fábio Júnior ganhando essa merda que eu estou ganhando aqui porra e não me deram a merda e tu dava uns beijoteco ou tu dava uns beijão eu não beijava não porque ela já estava namorando o Roberto pra não causar o meu rei ele estava beijado como é que é o negócio? ah é parece que ele não gostava não ela já estava namorando mas é sério? Mary porra por favor vê a saideira saideira Mary ele acabou com o estoque ali o rei não deixava isso é verdade? não ela estava namorando e aí? aí não podia ter sido de beijo? não tinha mas parece que ele não gostava não gostava tinha alguma coisa assim mas não interferia muito não sei lá Roberto Carlos eu adoro ele eu tenho cada história com o Roberto Carlos já fiquei preso com ele no avião ele gosta de você pra caramba o Roberto eu vou no show dele ele sempre fala Serginho Malandro eu fiquei preso no avião com ele ele não saia porra tira um cabaço como ninguém olha Renzo Grace de Nova York te mandou ah o Renzo Grace mandou um abraço pra tu e botou na rede dele hoje que você vinha aqui o Renzo eu adoro o Renzo o Renzo é campeão né bicho Fernando Carvalho mandou um abraço o Renzo ajuda todo mundo ele ajuda todo mundo o Renzo é impressionante é isso falar nisso alô alô Guarujá sabadão eu estarei no Guarujá casa grande vai fazer um show lá não eu só sei que é eu vou fazer um show lá 22 horas sei melhor do que ele no Guarujá vai ser bem bacana não deixa o Sérgio sozinho coisa dele é maravilhosa já foi no show você já foi no show do Sérgio eu seleciono ele tem o DRT ele tem o DRT ele tem direito a tudo ele tem direito a tudo eu peguei meu DRT eu fiz o Menino do Rio o Antônio Calmon tinha que ter o DRT tinha que ter porra você não fazia o filme não aquela época que era lá do era antes era antes Claudinha Magno falecida isso aí faz tempo coisa linda aquela menina poxa vida foi embora tão rápido tão cedo muito linda ela foi embora por causa do soro positivo lá da área como perdemos gente né Laurinho Corona foi o primeiro Sanda Breia Sanda Breia puta de pariu nem fala Silvinho Cabeleireiro lembra do Silvinho Silvinho amorzinho muita gente a gente enfrentou várias tragédias né Pauletti foi uma época foi uma época muito muito forte uma turma aí fiz o Menino do Rio depois fiz o Garota Dourada pô aí ainda tinha que ter o DRT meu irmão sim sim DRT era que nem um malandro a pessoa era uma alegria nem DRT puta aquilo explodia na cabeça porra meu irmão o que que houve cara tem DRT não sempre transei de camisinha né estamos chegando ao final do nosso programa pra acabar mesmo né você tem direito escuta agora que tá ficando animado puta que eu falei porque já são dez e meia já estamos aqui há duas horas já porra a única preocupação que eu tinha que eu fiquei tenso tem que falar algumas coisas né explicar por exemplo fala eu tô fazendo um filme chamado Os Enforcados e noturna você sabe vocês filmaram a noturna é desumano eu tenho feito uma campanha pra acabar com a noturna mas às seis da tarde acaba às seis da manhã é é doze horas de trabalho mortais porra porque porra aí no dia seguinte não é mais noturna aí você tem que dormir até lá na filmagem eu falei assim ô onça que vive na furna me diz quem inventou a noturna esquece vai a luta foi algum filha da puta que porra e tem que sair uma lei também que você tem que trabalhar eu acho isso eu fiz agora o filme e eu acho que em São Paulo já tem mas no Rio não tem você tem que trabalhar cinco dias e folgar dois aqui no Rio ainda seis dias e folgar dois aqui já tem muita gente dando dois dias de folga já porque geralmente é um mas o problema é o seguinte doze horas é desumano é desumano é desumano porque se você pegar meio dia e for até meia noite aí você tem onze horas de descanso por lei e do dia seguinte você já tem que ir de novo então e aquelas pessoas o motorista que leva todo mundo em casa é porra e fulano e não sei o que mas isso aquela coisa de montar tudo os caras são profissionais não existe é por isso que eu peço a vocês que ficam falando merda por aí vai assistir um dia uma filmagem vocês vão ver que não existe nenhuma outra profissão que as pessoas trabalhem tanto como numa filmagem porra a equipe porra o pessoal é pesado porra é o tempo todo são doze horas sem parar ninguém para repete vai e faz é o foco é a luz é o foco e acabou acabou né acabou aquele trabalho ali acabou você não tá empregado mais você tem que arranjar outro trampo pra fazer então não é é difícil gente é difícil mas aí eu tava falando que antes de vir aqui eu hoje ontem eu terminei uma noturna dos enforcados com o Irandi com a Leanda uma turma boa demais só que eu cheguei em casa seis da manhã aí você tentar dormir seis da manhã quando o mundo tá acordando dorme duas horas acorda aí dorme mais um pouquinho e não sei o que e porra pra vir então mas eu sou muito feliz e orgulhoso desse trabalho peço a Deus saúde né Sérgio que a única coisa você tem que ter porra a gente vai ficando mais velho vai ficando nervoso não pense que é tranquilo eu tenho 68 anos em dezembro agora eu faço 69 pelo menos vou fazer 69 uma vez há tanto tempo você não faz 69 69 não eu gosto de fazer 120 é fazer 69 bebendo 51 na garganta ou então antigamente os antigos falavam é 69 com a caneta parque 51 enfiada no cu dá 120 também mas é é luta é trabalho entendeu isso é uma é um lado importante das pessoas saberem é que a nossa vida de glamour né é de porra de muita alegria como a gente a gente forçosamente e e faz parte da nossa vida levar alegria para os outros muitas vezes a gente não tem espaço para colocar nossas dúvidas nossas tristezas nossas angústias mas porra saber que a gente está junto que a gente é solidar a gente trabalha no final de semana a gente trabalha só quando não existe essa coisa é um avião bem difícil tem vazões trabalhando para os outros levar alegria para os outros exatamente meu pai me falou uma coisa do seu carabete na essência seu garoto quando eu fui ser artista a única coisa que ele falou assim você está preparado eu falei para que ele falou assim você se virar artista eu fico sabendo que você vai ser empregado de todos os empregados do mundo porque todo mundo tem um patrão mas todo mundo que tem um patrão é patrão do artista que chega depois do cansaço do trabalho dele ele paga ele senta na plateia olha e fala trabalha para mim seu filho da puta faz eu rir faz eu chorar ou a televisão também mesma coisa a pessoa vai sentar e vai te assistir quer ver uma coisa eu nunca consegui ser padrinho de ninguém de casamento porque os casamentos são sempre sábado ou sexta ou sábado e eu sempre falava meu irmão não me estranha para padrinho que com certeza eu vou estar fazendo show na sexta e no sábado o único padrinho que eu fui foi da minha irmã e eu não conseguia ser padrinho nos casamentos porque eu estava sempre fazendo show gravando o Silvio Santos e porra aí fazendo show fazia show para a criança depois fez show para a universidade e agora no teatro é sexta e sábado é verdade é difícil rapaz quantas vezes por exemplo eu no Chacrinha que tinha várias noturnas daí dava seis horas da manhã eu estava chegando porra aí antes de ir para casa eu falava você vou passar aqui na padaria aqui no Olegário vou tomar um cafezinho não sei o que aí quando eu passava que eu chegava estava aquela galera que amanheceu o dia tomando chega aí parceiro esse está com a gente eu falei caralho eu estou cansado eu estava trabalhando a porra não faz está de sacanagem ninguém acredita mas é uma profissão maravilhosa eu agradeço a Deus todos os dias eu também agradeço eu agradeço a Deus todos os dias a gente vai eu falei meu Deus ter sido angariado com uma profissão que leva alegria para os outros eu falei porra e se eu sou oficial de justiça aquele cara que sete horas da manhã te dá uma intimação na sua casa você quer ver uma coisa que outro dia me emocionou muito e foi aqui no programa o Carlinhos Jesus esteve aqui aí falou quando eu perdi meu filho Serginho ele falou aqui para a gente aqui na entrevista dele maravilhosa quando eu perdi meu filho eu fiquei uns dois meses assim fora do ar quando eu saí eu saí para assistir o seu show ele falou você vai assistir o seu show e aí o que aconteceu foi eu ri naquele momento de uma hora e meia de show ali eu me desliguei do mundo eu me desliguei da minha dor então você me fez muito bem então a gente às vezes faz bem para as pessoas que a gente nem sabe o seu show teve muito seu show teve muito essa característica não foram poucas as pessoas que falavam isso para mim puta que pariu ontem eu fui no Serginho Malandro porra saí lá nas nuvens é muito engraçado mas eu fiquei feliz de você de repente você contribuiu naquele momento daquele ser humano daquela dor você falou assim puxa vida você levou uma alegria então a gente independente se ganha dinheiro se não ganha dinheiro aquilo ali é a maior medalha que a gente pode ganhar é verdade e a solidão que a gente tem eu sempre falo muito isso eu já tive noites de sair do teatro com duas mil pessoas porra aquele teatro enorme te aplaudindo de pé e aí tu saindo ali e ir para o quarto no hotel no hotel sozinho comer um macarrão ali sozinho macarrão já meio frio é você fica ali você fala assim porra mas durante aquele aquele momento eu fui feliz e todo mundo foi feliz com o que eu fiz não importa o depois é muito bonito é uma é uma é uma honra é uma glória a gente poder é uma dádiva é um dom está aqui você estava falando a mesma coisa minha gratidão o agradecimento de saber que de alguma maneira essas pessoas que estão aí nos acompanhando alguns desde o início outros foram ver outra coisa são nossos alimentos nosso oxigênio poxa vida e saber que de alguma maneira ou falando uma brincadeira ou falando uma sacanagem qualquer ou pô mas que de alguma maneira a gente foi útil nesse nesse instante da vida em algum momento é verdade eu lamento profundamente que porra que todo império um dia chega ao fim fala o que que houve está mandando um recado para mim é isso vai acabar vai encerrar o pessoal de São Paulo é assim o que que você quer encerrar assim tão rápido Silas o que que aconteceu hein peraí um minuto tem um recado aqui peraí é o dia você está arrebentando está arrebentando mesmo está aqui muito querido Stepan bombando ah entendi 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 temos que acabar temos que acabar temos que acabar porque eu entendi entendi aqui o momento puxa vida agora entendi a audiência está arrebentando então é melhor acabar não 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 a audiência está arrebentando oh Stepan que prazer a audiência está arrebentando com o programa diz aí o que você está fazendo agora Stepan você está está com a novela qual a novela está boa pra cacete a audiência qual a novela que você está fazendo não eu estou fazendo sim Hollywood acabou essa coisa eu já gravei a da próxima coisa aí tem muitos filmes eu estou fazendo esses enforcados agora vou fazer outro filme agora com a não para não pode parar boleto não para trabalho não pode parar eu vi o filme que você fez com o Marcelo Adinei como é que ele fez ah é não sei o que é da fé não eu sei qual é mas eu esqueço aquele título eu não consigo lembrar o nome é os 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 Penetras Os Penetras Os Penetras muito bom Os Penetras ô Stepan então meu irmão volta sempre eu vou voltar vou voltar esse livro a gente compra na livraria compra aí na 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 internet compra na internet como é que compra na internet na Amazon não nessa porra garimpo de almas garimpo de almas tá bom no Stepan Nercician está aí só procurar já vai virar best seller Stepan Nercician maravilha cara estou escrevendo o próximo que vai ser lançado vou pedir depois pra você vou trazer pra cá pra vocês o meu próximo livro que se chama Guia Prático para Inadimplentes Inegativados é um livro que eu escrevi produzir agora independente como é o nome? Guia Prático para Inadimplentes Inegativados eu ensino como é que o cara escapa como é que ele sobrevive o cara Inadimplentes Inegativados nome sujo como que ele faz pra tomar um dinheiro da mãe como é que ele pega um dinheiro emprestado é porra eu vou trazer vai ser lançado aqui oficialmente tá vou ao banheiro de novo até logo e não se esqueça o supermarket perto de você Império vou te dar um presente aqui ao vivo a Mery vai te dar um presente que ele entrega entra Mery para você para você ser atendido a Chacrete Chacrinha e sua Chacrete e você vai ganhar Mery Camburão ó se esse negócio agora não tá bom vai mostrar que é verdade Estepar Mery Camburão mostra que é verdade você veio abrir pra mostrar o presente dos outros olha vai servir e essa bolsa ela é térmica é térmica o presidente não pode mijar dentro que o pedido é quentinho lá você tem o hambúrguer e o Iamã peraí o Iamã e a mãe ali perto da sua casa na sua rua mas aqui aqui da direita é o que? não mas um hambúrguer não porque eu tenho quatro crianças lá em casa eu não posso porra quatro? é você vai lá e vai comer quatro hambúrguer lá é do Marcelo é do Antônico não mas não importa é na sua rua é na sua rua eu não quero pedir porque criança gosta de ter chegado e fala assim papai mandou não, mas a gente manda a gente pede a gente pede e manda pra ele você teve aqui fez uma entrevista maravilhosa muito obrigado Marcelito o Iamã é o melhor hambúrguer aqui do Rio de Janeiro o Iamã vai bruxo hambúrguer maravilhoso esse aqui eu vou levar mas eu tenho que ir ao banheiro vai lá meu prazo de validade venceu vai lá fazer o gigante chorar vai lá vem meu filho vem Júnior o Rabino que é isso quem mandou um beijo pra você quem mandou um beijo você foi a graça da Cassista tá te mandando um beijo a presidente da graça da Cassista ele mandou um beijo pra você graça Cassista é um sucesso é um sucesso a maior empresa da América Latina meu amigo você que está em casa você que está em casa se você tem um carro se você tem uma moto não deixe de botar Cassista no seu carro porque Cassista vai proteger 24 horas Rabelo 24 horas mais de todo mais de 95% de recuperação Cassista satélite bombando bombando 24 horas de proteção é isso aí acha em qualquer lugar depois não vai chorar no ombrinho do malandro roubarem meu carro roubarem minha moto se você tivesse Cassista não teria roubado porque Cassista recupera 95% de recuperação tenha Cassista no seu carro toma uma atitude toma uma atitude a maior empresa da América Latina cara o Rabelo tá bombando aqui cara tá bombando graças a Deus vamos agradecer a galera que tá aqui ligada aí ó Patrícia Rodrigues já se inscreveram aí no canal se inscreva aí Francis Rocha muito obrigado Igor Zacarias Rubem Gelber fisioterapeuta tem aqui André Maltese galera Nazaré Leal Elizabeth Gullias Adriana Nacaia do Japão Marcelo Soledade é isso aí Rose Belchansky caramba obrigado por essa audiência aí galera vocês todos ligados aí Fernando Carvalho Flávia Pereira me dá um oitão de saideira aqui valeu Estepan Estepan ó isso aqui é só um hambúrguer depois ele vai mandar mais vai te dar um você merece 15 você sabe o que é você vai te dar um para um vai te dar quatro vai te dar quatro ah do Yaman tem que entrar lá no no Instagram do Yaman Yaman Vibration Burger lá no Instagram você entra lá que você pode concorrer a um ano de hambúrguer de graça isso aqui é legal explicar entra lá como é que é o negócio a pessoa entra no Instagram lá do Yaman entra no Instagram do Yaman tá aqui ó Yaman Burger Vibration Y-A-M-A é Yaman Burger Vibration tá lá né aí tem lá melhor hambúrguer vida do legado de Maciel aí tem a promoção um ano um ano de Yaman grátis isso aqui é legal aí isso eu gostei tem como fazer lá embaixo tá explicando tudo como é que você faz pra concorrer tá tudo escrito aqui um ano duas pessoas é isso mesmo duas pessoas caralho grátis para os vencedores é só seguir as regras e boa sorte aí você segue as regras aí e concorre e é só no Rio de Janeiro é gratuito só no Rio de Janeiro é pra você se inscrever gratuito também é legal pra caralho é um ano é um ano você tem que escolher qual mês você quer comer um hambúrguer durante aquele ano entendeu Yaman Burger Vibration é um ano de graça você vai comer hambúrguer entra lá que é morrer de comer hambúrguer você vai fazer um churrasco hoje é um churrasco não importa eu quero encher seu cu de carne vamos embora para finalizar você tem direito a fazer duas perguntas uma para Nato Rabel e uma para Sérgio Malandro todo convidado que vem aqui é o momento da vingança do candidato e do convidado você tem direito a fazer uma pergunta para Sérgio Malandro e uma pergunta para Rabel a pergunta que você quiser que vem na sua cabeça você tem que fazer o que te levou a odiar a mulher? amar você boa, boa, boa agora faz a sua pergunta para Sérgio Malandro Sérgio Malandro sim, Sérgio Malandro sim, Sérgio Malandro é verdade que você sabe merda comeu a Mary Malandro duas vezes só? foi uma vez só porque nasceu o Sérgio Tadeu eu só tenho um filho ai, ai, papai uma vez só foi para o Sérgio o Sérgio divulga a sua rede social aí o pessoal vai ficar ligado não tem não mas é Sérgio Malandro não tem não não tem não esse nome é muito comum aqui no Brasil Sérgio Malandro 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 Twitter não não tem não Facebook é, eu saí disso porque roubaram minha senha minhas coisas e Twitter aí ficavam botando coisas que eu nunca falei por isso que eu não gosto você tem que TikTok? TikTok? TikTok eu já vi não tem ainda não mas eu vou ter depois assim assim que eu morrer eu vou fazer um vai ser o primeiro TikTok do morro pô, para com essa porra não, não, não é bom vai morrer do mundo esquece pô não você sabe o meu epitáfio que no Fábio Poche eles perguntam o que que você eu já não quis ir lá o que você vai botar parei com tudo Renato Jamento parei com tudo vamos aplaudir nosso querido Stepan e Cezinha obrigado pela presença muito bom muito bom atenção Guarujá estou chegando aí sabadão lá no hotel Hotel Casa Grande Hotel Casa Grande com o meu show Casa Grande Sócrates meu show novo vai ser muito divertido deve ser muito bom lá você conhece o Guarujá já? esse hotel é fantástico esse hotel fico lá na Casa da Graça lá da minha querida Graça da Cassista fico lá naquele casarão maravilhoso vai de carro ou de avião? vou de avião chego de avião para de São Paulo e vai para o Guarujá aí vai para o Guarujá de barco de carro uma horinha uma horinha de São Paulo sensacional vou fazer um show lá e vou ficar lá vai ser muito divertido vou fazer um show especial para vocês se você está aí no litoral de São Paulo no Guarujá aí em Santos vai lá ver o Serginho Alanda às 22 horas vai valer a pena vai dar muita risada lá no show manda um abraço para mim vou mandar um abraço para tu aí fala assim um abraço para o meu amigo Estepan que está passando uns dias aqui no Guarujá também e tal deixa comigo só para causar polêmica vai ter tanta mulher me procurando ninguém vai me achar deixa comigo porque o homem não morre Rabelo não morre quando deixa de existir ele só morre ele só morre quando ele deixa de sonhar aliás Serginho Serginho Taneu olha que bonito a Xuxa mandou um beijo para você no teu aniversário Serginho Taneu que fez aniversário agora dia 8 dia 8 foi ontem na terça-feira mandou um beijão para você e ela está agora filmando o filme dela A Fada ela está trabalhando demais ela fez uns 3 filmes aí A Fada é foda olha como é que era legal ela estava trabalhando demais e eu a convidei para fazer uma participação no meu filme no Malandro Errado que deu certo ela falou Serginho o que você me pede eu nunca vou negar agora eu só vou poder filmar que era uma diária no dia da minha folga no dia da folga dela que ela estava filmando ela foi lá filmar é isso aí irmã e irmã irmã e irmã amigos e crédito isso define a vida a folga se fodeu a folga se fodeu amigos e crédito isso define a vida um beijo para todos se inscreva no canal toda terça e quinta ao vivo são exatamente 10 para as 11 horas estamos ao vivo aqui é isso muito obrigado pessoal a audiência foi maravilhosa a audiência é maravilhosa foi terça-feira tem obrigado galera terça-feira tem eu não sei se vai vir aqui a Carla a gente não sabe eu não sei se vai vir a Carla de Alencarce vai vir a Lucinha Lins estão para vir as duas aí elas estão para vir aí agora aí o Beyoncé o Beyoncé que também está para chegar aí e olha e a gente dedica aqui esse nosso programa a nossa querida Gal Costa que nos deixou a voz nossa grande cantora Orlando Boldrin Orlando Boldrin e o Sargento Pizel que nos alegrou bastante com os trapalhos e todos os que morrerão nessa madrugada até amanhã de manhã não aguento deixar um beijo para vocês fiquem com Deus tchau galera tchau 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 tchau